Seja muito bem-vindo, Alessandro. Ô, Michel, obrigado aí. Cara, essas suas apresentações e aberturas aí são sensacionais, cara. Eu te dou os parabéns de todos os convidados, cara. Todos os convidados você consegue fazer aí um mix, né, cara? Uma apresentação que enche os olhos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. Um abraço aí a todos que estão ouvindo. Vamos lá, vamos contar histórias aí. Isso aí, vamos conversar, vamos bater um papo. Ô, Alessandro, cara, antes de falar do assunto que a gente veio aqui conversar e que eu estou super curioso, eu queria desviar um pouco da pauta e eu normalmente uso o começo da conversa para fazer isso, mas, cara, o teu documentário está com esse nome, né? Cisne Negro Ultraman, eu já vi o trailer, vou colocar também no post do episódio de hoje aqui para as pessoas poderem assistir o trailer, o link, né? Mas tem lá no teu site e tal. E, aliás, o trailer está bem legal, assim, né? Sinceramente, eu me surpreendi positivamente com a qualidade do trailer e dá realmente bastante vontade de assistir o documentário, que eu quero que você fale mais para frente. Mas, cara, da onde que vem essa história do cisne negro, sendo que o cisne, eu imagino que não seja um animal carnívoro, eu imaginei que deveria ser pantera negra, deveria ser o tiranossauro negro da Flórida, ou alguma coisa desse, né? O leão negro, enfim. Mas o cisne negro, cara, explica já de cara. Você deve talvez explicar isso no documentário, mas eu estou muito curioso, cara. É, então, o cisne negro vem de um... O Taleb, um escritor americano. Ele escreveu até um livro sobre isso. Na verdade, é aquela teoria, né? Que a gente fala quando todos os cisnes são brancos, até que chega, você encontra um cisne negro e todas as suas teorias caem, né? Então, a partir daí, veio o nome. Mas esse nome, ele não vai poder ser usado, Michel. A gente coloca ele aí na divulgação, porque ele é um nome que não pode ser usado por causa do livro e por causa de um filme também. Um filme feito nos anos 90, se não me engano, 2000. E eles têm os direitos sobre esse nome, né? Mas o filme é muito legal. Eu adorei. Aquela atriz, eu esqueci o nome dela. A Tali Portman. É, ela é sensacional. O filme é meio que um drama psicológico. Meu, a mulher vai... Bailarina vai... Bailarina. Mas a bailarina vai entrando numa neura, assim. Tipo uma neura de Ultraman. Manja, aquela neura... Isso. Mágico. Muito velho, essa neura. Mas, enfim, foi por aí. Mas é uma coisa fora do comum, né? Uma coisa fora do que a gente era, né? Por aí, por aí. Aquele que se destaca no meio da maioria, né? Isso, isso aí. Legal. Mas, cara, aí outra coisa aqui agora, já que você matou essa minha curiosidade. Meu, que olhos têm as suas filhas Yasmin e a Milena nos seus posts no Instagram? Meu, da onde é que vem aquilo, cara? Não é da dieta carnívora, eu imagino. Não, não. Isso é uma aberração da natureza, né, cara? Um pai tão feio que tem umas meninas. A natureza ajuda um pouquinho de vez em quando, né? Elas têm, elas desde pequenas, Michel, elas sempre fez sucesso, né? Quando bebê, a gente passava, ia pra todos os lugares, as pessoas paravam, faziam um multidões assim, em volta delas, do carrinho de bebê, porque quando elas eram mais jovens, os olhos brilhavam mais ainda, né? Então, então. Graças a Deus, tem anos meninas. Vou ter trabalho lá na frente pra espantar os rapazes daqui, né? Cara, mas, meu, que olhos, cara, maravilhosos, cara, meu, e que simpatias, né? Tem um vídeo agora mais recente, eu não sei se é a Milena, né, ou se é a Yasmin fazendo o bíceps curl, né, fazendo a barra de bíceps, né, cara, depois sentando e a outra segurando a bola, meu. É, eu põe elas pra treinar, eu põe elas pra treinar, cara. É, então, cara, você fez até uma legenda que me lembrou, eu não lembro agora exatamente o que tava escrito, mas me lembrou aquele cara que criou as corridas Spartan, né, Spartan Races, ele tem uma espécie de um camp lá onde ele mora, sei lá, em Montana, ele resolveu morar num lugar super ermo e diz que é assim, cara, ele leva algumas pessoas pra lá pra passar um pouco de necessidade, tipo, meu, acordar às quatro horas da manhã, fazer uma alimentação mais rápida, mais simples e, meu, ir lá cortar lenha, enfim. Bacana, uma vida mais natural, né? E pra começar a fortalecer o espírito das pessoas, né, cara, que eu acho que esse é o espírito do Spartan Races, eu nunca participei de nenhuma, mas, enfim, cara, elas estão bem, cara? Estão, estão bem. Curtem a vida aí, né, a única vida que elas tiveram, mas elas curtem, como é que é? Curtem, é, foi até um dos motivos de eu ter saído de Jersey, né, eu morava em Jersey e ter vindo pra Califórnia, pra Flórida, né, Michel, porque lá o frio é muito extremo, né, então passava ali quatro meses, né, cara, pra gente é muito duro, né, passava ali quatro meses, muito frio, e eu via minhas filhas muito introspectiva dentro de casa, né, não brincava, não tinha aquela coisa nossa, né, de sair pra rua e tal, aí eu vim passar umas férias aqui na Flórida, eu não conhecia a Flórida e que eu resolvi, falei, não, eu voltei pra Jersey e dirigindo, eu falei com a minha esposa, ó, junta nossas coisas que a gente vai vir morar aqui, larguei o emprego, ela largou também e viemos, cara, viemos, eu vim sem emprego e sem casa meio que pra morar, conseguimos um aluguel aqui bem rápido no apartamento e foi assim, no susto, e hoje elas adoram, né, ir pra praia, piscina, estão sempre morenas, né. Então, moreninha, com aquele olho claro, cara, assim, vai ter trabalho mesmo, cara. É. E elas curtem demais a vida aí agora, então, né, com esse... Curtem. Também você fez um vídeo, sei lá, domingo de surf, meu, putz. É, surf. Tá legal esses teus vídeos, meu, quem é que grava? Ah, valeu. Não, minha GoPro mesmo, eu pego minha GoPro e falei, vou gravar isso daí, a nossa rotina aqui na Flórida. É, uma agora tá com a mãe fazendo uma aula, ela estuda cinema, né, uma é mais voltada pra cultura, cinema, é, ela gosta de, ela ouve... Elas têm 13 anos. 13 anos, isso, são gêmeos. Isso, são gêmeos e ela, uma delas, a Milena, tá fazendo aula de teatro, cinema, ela ouve, Elvis e Frank Sinatra, olha só, é interessante, cara. Olha, cara. Gosta muito de livro, adora livro. Então, onde que ela pegou isso? Ela herdou de quem? Da mãe, de você, sei lá. A minha mãe, a minha mãe, minha mãe é artista plástica, né, tem uma, uma, ela é voltada pra cultura há muitos anos, minha mãe, ela, ela sempre gostou de música popular brasileira, pode ser por aí, né, mas eu sempre ouvi também, acho que deve ser por aí, Michel. E a Yasmin é um pouco mais puxada pra mim, se amar em esporte, gosta, joga futebol aí, jogou a semana toda de futebol, é meio que parecido com o pai, coloca gelo depois dos jogos, assim, cheio de dor. É bem por aí, sabe? Estão imitando a gente. É, isso, ela é mais voltada, tem aquele americano aí que tá fazendo sucesso no West Open, né, o afro-americano que tá jogando bastante bem e ela assistiu um jogo dele e comentou comigo ontem sobre esse rapaz, sobre a vida dele, enfim, uma é voltada pra cultura e outra é voltada pro esporte, ah, legal. Ô, Alessandro, pelo que você me disse, você conheceu a Adriana aí, é isso? Não, eu conheci no Brasil, eu conheci no Brasil. Mas ela já estava morando aí nos Estados Unidos, quando você resolveu, você já era morado? Não, não, ela mora aqui há mais de quase 30 anos, ela é mais americana do que brasileira, eu a conheci no Brasil em férias e quando eu resolvia sair do Brasil, eu ia pra San Diego, pra casa de uns amigos, mas eles se mudaram, estavam se mudando, né, aí ela me convidou, ah, vamos, vem pra cá, pra Nova Iorque, a gente morava ali a 12 minutos ali de Manhattan, era só descer o Lincoln Túnior, porque a gente era um que a gente já estava ali em Manhattan, na Times Square ali, e eu falei, ah, vou lá conhecer, né, e fiz a inscrição pra correr a maratona de Nova Iorque, né, porque... Mas até então vocês não eram namorados dos amigos aqui do Brasil. Isso, isso. E aí já foi nessa hora que você decidiu que você iria morar, queria morar nos Estados Unidos e queria se virar... Então, Michel, na verdade eu queria ir pra Austrália, né, Austrália, Nova Zelândia, porque eu já corria, fazia as corridas de aventura e esses países sempre foram... Eu queria ir pra Meca, é. É, aí, então, era a minha ideia ir pra Austrália, mas a princípio surgiu a oportunidade de vir pra cá, aí eu vim pra cá primeiro, né, mas sempre foi a ideia de ir pra esses países, né, aí foi por aí. Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte, eu quero que você fale um pouco mais disso daqui a pouco, mas já que a gente tá falando das meninas e tal, você curte essa cultura americana? Né, eu não sei qual é a tua opinião a respeito da cultura americana, porque você tá criando as tuas filhas, né, americanas, filhas nasceram aí, são americanas, né, eu acho que eu não sei como... Sim, nasceram aqui. Mas elas são filhas de brasileiros, mas, cara, elas estão imersas nessa cultura total americana, né, assistindo o US Open, vendo programas, né, não que não tenha isso no Brasil, mas a gente sabe que aqui, infelizmente, a dinâmica é um pouco diferente nesse aspecto, e aí tem coisas ruins, e você sabe muito bem, principalmente a alimentação aí é muito ruim, né, os hábitos e tudo mais, mas tem coisas boas, né, cara? Mas é uma coisa que você sempre curtiu, você tinha planejado ter filhos aí, enfim? É, foi uma grande surpresa, né, Michel? O nascimento das minhas filhas foi assim, assopetão, né, cara? Eu tava aqui há pouco tempo e elas logo nasceram, né, um mês e pouco. E logo de cara duas, né? Logo de cara duas, eu brinco porque foi a minha pior corrida de aventura, cara. Porque, na verdade, eu não tinha ainda os papéis pra trabalhar aqui, né, e quando elas nasceram prematuras e ficaram um mês na NIC, na incubadora, isso deu um alívio pra Adriana, pra ela se recuperar mais rápido, a gente ia ajeitar as coisas, né? E quando elas vieram pra casa, foi decidido, entre eu e a Adriana, que a Adriana ia voltar ao trabalho porque eu tinha um trabalho que não me pagava bem, não dava pra sustentar. Então, a Adriana voltou e eu fiquei exatamente, Michel, um ano cuidando delas, cara. Um ano exatamente cuidando das minhas filhas. Dia e noite, de madrugada, ajudava muito a Adriana e, como eu falo, foi a minha pior Corrida de Aventura, cara, e até colocá-las nos eixos ali, foi difícil, cara. Cara, não é fácil falar sério, meu. Não, foi muito difícil, sem família, sem ninguém, né, sem informação, né? Meu Deus do céu. Eu lembro que você fala muito disso, né? Eu nunca fui pai pra uma pessoa de 22 anos. Não vem com um manual, né, detalhado. Não vem, cara. Mas o que me salvou foi uma coisa muito interessante, Michel. Um livro, me deram um casal americano, deu pra gente um livro falando como cuidar de gêmeos. Aí eu comecei a ler o livro, cara. É, então ajuda, claro. Pelo menos você tem uma base, né? Pelo menos você vê que o teu sofrimento não é exclusivo, né? Que tem outras pessoas que passaram pelos mesmos perrengues, às vezes até piores. As dicas, né, que foram dadas no livro, a mais incrível que eu abracei, assim, é colocar elas no mesmo horário. Pra dar banho, pra comer, pra dormir. Porque, cara, senão você fica louco, cara. Você dá comida pra uma e esquece da outra. Cara, foi, assim, foi um momento de superação muito bacana. Mas estão aí, cresceram, né? E pela pergunta que você falou, eu vivi aqui nos Estados Unidos, Michel. Cara, o que eu sempre priorizei e a gente não tem no Brasil é segurança, né, Michel? Essa segurança que... Polícia mesmo, né? Você tá sempre ali resguardado pela polícia, pela segurança. Só fora isso, como você falou, é um país doente. É um país que pessoas entram na escola e atiram em crianças, né? É um país bem doido, né, cara? Tem uns extremos, né? Enfim, mas enquanto a segurança, eu tô bem tranquilo. Isso daí já te dá uma relaxada abaixo do seu estresse, né? As minhas filhas vão de bicicleta pra escola, sabe? Então, a gente sempre via polícia. Se teve algum problema, vem a segurança, vem o bombeiro, vem todo mundo ali te ajudar. Isso que é o bacana da América. Mas a cultura americana, eu não gostava. Eu não gostava, mas aprendi. Eu me apaixonei pela cultura deles, cara. Pelo espírito americano, sabe? Já me peguei emocionado vendo a bandeira americana, sabe? Caramba, cara, acho que eu já tô... Vesti a camisa deles. Sabe, é um país que me recebeu bem, me dá oportunidade de trabalho pra me criar minhas filhas, minha família, né? Então, tem tudo a agradecer. Mas, a princípio, eu era meio anti-americano. Era meio anti-americano. A polícia do mundo quer brigar com todo mundo, aquela coisa, né? Às vezes, depois, você começa a ver que não é por aí. E elas curtem? Ou elas, pela ligação que elas têm com o Brasil, né? Não sei se tem ligação com seus pais, com os pais da Adriana, com os, enfim, primos, parentes. Elas curtem ou elas, tipo, acham que, de repente, no Brasil seria mais legal? Não, não, elas curtem viver aqui. Elas não gostariam de botar o Brasil, né? Elas são americanas, provavelmente. Elas sentem-se totalmente... Porque são americanas e só viveram aí, né? É. Entendi. É, mas... Legal. Vamos começar aqui, cara, pra contextualizar a galera. Pera, você é um cara que você disse que nasceu, por acaso, em Juiz de Fora, né? Que também estava passando por lá, mas que você foi criado mesmo, você, sei lá, é criado no Rio. Cara, como é que foi a tua infância? Fala um pouquinho, cara, assim, com relação a esportes, com relação a essa vida, né, cara? Em Niterói, a gente tem mais ou menos a mesma idade. E eu queria saber, assim, como é que era esse contexto, cara? Eu lembro muito bem da minha infância, não sei como é que era a infância de alguém que morasse em Niterói, se era parecida aqui com a nossa. E numa cidade de praia, cara, numa cidade bem menor do que o Rio, bem menor do que São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco. É, na verdade, foi no interior do Rio, em três dias, quando eu cresci, com meus avós me criaram, né? Depois que eu fui pra Niterói. Mas nós nascemos na década de 70, né, cara? Então, a questão escolar, né? O esporte na escola era muito presente, né? Michel? A gente fazia de tudo, né? Handball, basketball, tudo. A gente passou por todos os esportes. E depois a gente ia pra rua, né, cara? Pra rua, onde a gente teve o aprendizado do motor, a gente corria, pedalava, pulava, fazia tudo livremente, sem preocupação com segurança. Pelo menos a gente não tinha preocupação, né? Nossos pais talvez deveriam ter alguma coisa. Sem dúvida. Ainda mais eu lembro. A gente via na rua mesmo. A gente via na rua. Talvez você lembre, se recorde. Saia de manhã e voltava à noite, nos finais de semana. Não pensava em comida, não pensava em nada, né, cara? Ir brincando, aquela energia toda. E foi daí que surgiu o gosto do esporte, né, cara? Da atividade física, da endorfina, né? Tá sempre ali suando, sempre ali praticando o esporte. Eu comecei na natação, no clube regional lá e tive bons profissionais, bons professores, que eu lembro até hoje. Mas aquela sofrência, água gelada, né, cara? De base fria. Por que a natação? Por que a natação? Então, meus avós, né, meus avós, mesmo com pouca informação, né, cara? Naquela época, pessoas que nasciam na década de 20, né, que olharam e falaram, não, todos eles vão ter que nadar. Então, eu, meu irmão, meus primos que moravam com a gente, todos nadavam. Todos foram para a natação, o primeiro esporte. O clube era muito próximo, né? E foi dali que eu me apaixonei também. Aí competia regionalmente ali, localmente ali. Tive bons professores, como eu te falei, né, professores que davam a natação. Mas você chegou a levar a sério, assim, a natação competitivamente, daquele esquema de nadar a 3, 4 mil todo dia para uma criança e tal, ou não? Não, não, não. Não chegou a esse ponto, não. Mas só que nessa década e até hoje, né, o futebol que predomina, né? E eu sempre tentava fugir do futebol, porque, como você, eu sou ruim de bola, cara. Eu sou ruim de bola ao extremo. É ruim de bola mesmo, cara. Meu irmão já joga bem pra caramba, mas futebol, eu corria do futebol, cara. Ninguém me escolhia, era o último a escolher. E aquela idade que você fica, pô, ninguém me escolheu. Então, vou sair daqui. E você ia à praia, você era um cara que, enfim, vivia na praia no final de semana, tinha surf, sei lá, tinha um futebolzinho. Futebol, não, mas tinha alguma coisa, alguma atividade. Vôlei de areia. Frescobol, é. Vôlei de areia, frescobol e... Surf, não. Surf eu nunca me enveredei por surf. Mas o final de semana na praia era de lei, né? Passar lá com os amigos. E você chegou a ter contato com o triatlon quando você era adolescente? Porque o triatlon estava começando em 82, 83 no Rio. E, enfim, aí já tinha, né, todos os grandes triatletas cariocas daquela época que já passaram pelo Endorfina, estavam ali e provavelmente se cruzavam em algum momento. Ou você ficava sabendo que, sei lá, Fernanda Keller participou do Ironman ou ganhou a prova tal, o Dolabella, o Armando Barcelos e Ribeiro, né? Enfim. Ah, bacana, porque sem dúvida nenhuma, Michel. Eu esbarrava com eles todos, né? Eu trabalhava numa academia onde todos eles treinavam. Então, toda essa galera... Então, mas aí já formado em educação física. Isso, é, isso. Não, mas antes, não. Quando você era adolescente. Não, 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 não ouvi falar. Não, não, não sabia. Não, não sabia. Entendi. Eu comecei a descobrir o triatlon quando eu fui esbarrando com essas figuras. Sandra Soudan, o Neném, né? O técnico de triatlon, conversava muito com ele. Mas isso você já formado na academia de ginástica que você trabalhava. Isso, isso, isso. Aí foi uma explosão de conhecimento, porque eu fiquei ali, se não me engano, dois ou três anos e conversando com eles, conheci Ribeiro ali, dando aula de spinning. Enfim, aí eu fui conhecendo todo mundo. Foi entrando no triatlon, no conhecimento do triatlon e conhecendo toda essa galera aí. E por que você escolheu a educação física para fazer como faculdade? Ah, porque aquela coisa de espírito que eu te falei, né? Fazer um esporte a minha vida inteira, eu falei, esse é o caminho, foi por aí, natural, né? Foi natural. Depois eu comecei a estudar marketing para trabalhar com administração de academias, né? Aí, mas só que eu não finalizei o curso e comecei a me encaminhar para esse lado do business, né? E aí eu comecei a administrar as academias. E aí você disse que em 98 eu assisti um documentário no Discovery Channel, né? De corridas de aventura, que provavelmente era o Eco Challenge, imagino, né? Para estar no Discovery Channel. E aí demorou um tempinho, ainda você em 2001 resolveu montar uma equipe, ou integrou uma equipe para começar. Como é que era a tua vida como esportista nessa época? Época da faculdade, a época que você trabalhava na academia, até você em 2001 resolver... Porque não é muito comum, né, cara? Era, sei lá, um ex-nadador ou nadador, pelo menos eu não acho que seja comum, ingressar nas coisas de aventura, né? O triatleta vai, eventualmente, até um corredor de montanha, um montanhista, um ciclista de mountain bike, mas um nadador... Como é que você... Enfim, como é que você... Quais eram os esportes que você praticava? Qual era a tua relação com o esporte, além de estar trabalhando numa academia de ginásio? É, eu fazia trekking, né? Eu fazia a travessia Petrópolis-Terezópolis. Não sei se você conhece, a gente tem um caminho por ali onde você faz as duas cidades, é bem conhecido no Rio, é um trekking que você pode levar três dias ou pode fazer em um dia, como a gente fazia, fazia a travessia em um dia, pedalava bastante. Na faculdade também, Michel, a gente juntava um grupo de amigos nos finais de semana e iam para as cidades do interior pedalando, cara. Era 60 quilômetros numa, 100 na outra, e dormia lá e voltava no dia seguinte, essa coisa, esse espírito, assim, de ir, saber para onde vai, assim, foi desde essa época, né? E o Eco Challenge, na verdade, eu estava zapeando lá os canais, né? E vi lá a prova de, da Austrália, da Austrália, onde nesse mesmo momento, quando eu estava vendo o filme, a equipe médica estava retirando um sangue-suga de um olho de um atleta. Aí aquilo ali, eu, bum, tu lembra, Bruno? Eu lembro, lembro, eu lembro, cara. Puxando assim, tirando o meu sangue-suga preto do olho do cara, é verdade. Aquilo ali pirou na minha cabeça. Falei, o quê? O que é isso, cara? E comecei, aí eu tenho todos eles gravados, Michel. E eu fui, assim, cara, muito disciplinado, muito... Me apaixonei pela corrida de aventura, né, cara? E como você falou, é diferente, né? Você, o caminho era triatleta, corrida de aventura, né? Ou um corredor e tal, eu não. Eu comecei seriamente, seriamente no esporte, assim, eu levei uma coisa muito séria, treinava todo dia, atrás de patrocínio, aquela coisa toda, escrevia em várias provas, nas corridas de aventura. Me tornei, assim, entre aspas, como um atleta nas corridas de aventura. E o Eco Challenge foi aquele muster, né, cara? Foi o... Cresceu melhor. E eu fiquei três anos ali, Michel, fazendo as gravações de todas as provas, cara. Voltava, voltava o vídeo, revoltava, sabe? Cara, eu sei tudo, 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 cara, de todos os vídeos. Todas as sete, se eu não me engano, edições do Eco Challenge, eu tenho o cara gravado e eu voltava. Cara, era uma coisa muito minuciosa. Os caras estavam falando, o que que eles... Sabe, aquela navegação complexa. E o que que te chamou a atenção, assim, tirando o sanguessuga do dentro do arco, do dentro do meio do cara? Mas, assim, o que que você falou? Meu, putz, eu quero... E você não sabia que existia já no Brasil ou você já estava aí procurando... Não, eu já sabia que tinha a EMA, isso, já tinha a EMA, isso. É, essa fascinação do desconhecido, né? Também, de em contato com a natureza. Sempre tive um grande apelo à natureza, estar junto com a natureza. E essa coisa, assim, do novo, né? Um esporte que mescla vários esportes. E, como você falou, já tinha a EMA. Se eu não me engano, em 98, né? Começou a EMA. 98, a primeira, é. Então, e a primeira... Nossa, em primeira... Eu juntei dois amigos e a nossa primeira inscrição foi para o EMA Cananeia. Que não teve, né? Porque o Alexandre, infelizmente, ele ficou adoecido. Aí cancelaram a prova. Aí cancelaram a prova e nós nos inscrevemos. Já estava acontecendo a segunda edição do Carioca Adventure. Uma prova, não sei se você chegou a fazer, mas era uma prova de aventura de verdade. Tipo, o cara era um biólogo, Miro, o nome dele. E o cara botava a gente em cada enrascada, cara. Em cada enrascada, que, pelo amor de Deus. Ele chamava a corrida de aventura de verdade. Era, tipo assim, Eco Challenge. Ele copiava muitas coisas do Eco Challenge. E aí a gente fez a primeira prova na segunda etapa do Carioca. Aí, cara, aí veio várias... E foi você que arregimentou a turma lá junto com o pessoal da faculdade e da academia? Sim, sim, da academia. Não, não, da academia. Eu montei, fiquei três anos ali estudando, vendo, comprando equipamentos muito caros, né? Como você sabe, equipamentos individuais. Aí foi dali que eu fui chamando, pescando um ou outro. Vários dirigindo pelo caminho, né, cara? Mas, ó, vamos fazer corrida de aventura. É, chamava a modalidade das mais fáceis, né? É, chamava pra treinar, a pessoa nunca mais aparecia. Você tá louco? É, muito engraçado, cara. Aí foi por aí. Mas você sempre ficou vidrado nessa... Sempre, cara. Nessa questão da aventura, literalmente falando, né, cara? A corrida de aventura não é uma escola, é uma universidade, né, Michel? É uma universidade. Há de falar isso aqui no Endorfina. É, eu acompanho todo mundo que... Corrida de aventuras aí, eu revejo e ouço outra vez tudo o que eles falam. Mas é uma grande universidade. Lida com vários parâmetros de respeito à natureza, respeito ao próximo, né, cara? É você compreender que você tem que correr com um cara mais lento. Aquela coisa toda em equipe, né, cara? A superação do sono, da fome, né, cara? Que a gente tem nas corridas. Isso tudo vai fortalecendo, vai colocando você um cara casca grossa, né? E hoje em dia colocaram o nome de resiliente, mas na nossa época era um cara casca grossa, né? Por aí, ó. É verdade, cara. É, cara, as coisas de aventura... Acho que, assim... Eu arrisco dizer, cara, que é um dos esportes mais legais que tem mesmo, cara. É, sem dúvida. Além de ter cenas belíssimas e tal, mas assim, pra você praticar, né, talvez... Eu não sei, cara. Eu acho que na Nova Zelândia que eles têm orientação na escola. Cultura, isso. Na Austrália, desde pequenininho, então... É. E, claro, né, Nova Zelândia, a natureza tá muito mais presente, é um país minúsculo. Mas eu acho que as questões de você... Os princípios da corrida de aventura, todos, né? Desde a orientação, de você saber onde que você tá, pra onde que você vai, qual é o melhor caminho, até o trabalho de equipe, o cooperativismo, a paciência e todos os... Planejamento, né? Você aprende planejamento, né, Michel? Você fez muito isso aqui. São conceitos tão importantes, né, cara? E eu achei, só pra abrir esse parênteses aqui, eu, assim, né, eu não achava erroneamente que a corrida de aventura tinha praticamente acabado, né? E ela continua, continua firme e forte. Talvez ela perdeu um pouco daquele punch inicial e agora essa volta do Eco Challenge, que acho que foi em 2019, né, ou em 2018, que depois não teve de novo e pelo jeito, né, pelo menos hoje não tem nem mais promessa de ter, foi um outro banho de água fria. Mas, cara, as corridas de aventura são uma modalidade que, sei lá, eu acho incrível e eu lamento não ter participado demais, quem sabe eu volte a participar, porque existe sim várias competições. Eu tenho recebido aqui pessoas das corridas de aventura e, de novo, assim, meus olhos estão brilhando quando eu ouço as pessoas falando. É, tá coçando aí, né? Tá coçando pra vontade. É, eu tenho um pouco de inveja, cara, vou ter que assumir, eu fico com um pouco de inveja, porque eu falo, cara, é uma vida tão... É mágica, é mágica. É uma experiência, né, cara? Tão bacana, cara. E a gente que mora nos grandes centros, cara, a gente poder ter um pouco mais de contato com isso, que é o natural, né? Faz pouco tempo aqui recebi a Marisa Arrujo, ela fala isso, né? É que o natural seria a gente estar na natureza, né? Isso. Porque a gente veio da natureza e tem muito a ver com a sua filosofia hoje de vida e de alimentação. Perfeito. Mas não, a gente acha que quando a gente sai da civilização, a gente tá saindo do normal. Do normal. Isso aí, cara. Mas eu achei interessante essa colocação da Marisa, porque é bem isso mesmo, né, cara? Resgatar isso, né? É, a gente na natureza tinha que se... É igual aquela questão do, né, que outro dia eu tava conversando com um amigo, a questão do parto, né? Cara, ah, o parto normal, o parto natural, cara, porque é o parto do jeito que os bichos parem e nós somos animais, a gente tem que parir assim, né? Sem ter que ir pra uma mesa de cirurgia com horário marcado e fazer um corte pra nascer o filho, né? Então, a Marisa falou isso dessa maneira que ela se sente mais à vontade na natureza do que em casa, eu achei muito legal, cara, porque tem tudo a ver também com esse assunto que a gente vai falar aqui daqui a pouco, da tua abordagem da alimentação. E agora, cara, que história é essa, cara? Primeiro, quem é o medalhista olímpico? Ah, eu coloquei de propósito, eu te coloquei de propósito. Não botei seu nome. Então... Quem é? Então, Marcelo Ferreira velejava com o Torben Grael. Torben Grael também, o Marcelo Ferreira eram companheiros ali de Niterói. Niterói era uma meca de esporte, né, cara? De medalhistas olímpicos, né, cara? De pessoas, não só do triatlon, mas de outros esportes também. Niterói é a San Diego brasileira? Ah, acredito que sim. Uma boulder brasileira? Acredito que sim. San Diego, é mais próxima a San Diego. Aí foi assim... Gera polêmica aqui com os caras. Gera polêmica, é, eu sei, eu sei. Eu sei dessa polêmica aí. Mas acredito que sim. Eu não conheço o Santos, mas, sem dúvida, ajudou bastante no esporte, né? É. Então, treinávamos juntos ali na academia, convivíamos e conversando com ele. E ele me via treinando. Ele fala, você é doido, cara? Fazendo esse negócio de corrida de aventura e tal. Eu falei, doido é você que vai para o meio do mar, né? E some lá. E ele estava se preparando para voltar ao mundo, né? Num barco... Se não me engano, era um barco inglês ou americano. Aí eu falei, pô, Marcelo, vamos fazer uma corrida comigo para você experimentar, né, cara? Não sei se você conhece ele. É um cara alto, mas bem pesado, né? Não conheço. Bem pesadão. Muito figura ele. Muita gente boa, cara. Um cara muito extrovertido. Ele, não, não vou fazer isso, não. Mas eu sei que eu convencia ele. Vamos fazer a etapa do Ecomotion Short, né? Aquela etapa pequena. Na Estação da Luz aí, em São Paulo. Teve a etapa maior, né? Se eu não me engano, 300 quilômetros. E tinha a menorzinha. Falei, vamos fazer uma curta e tal. Aí mandei a mensagem para o Saíd. Falei, olha, Saídio, estou levando um campeão olímpico aí, medalhista olímpico de ouro. Vamos correr junto. Aí o Saídio me deu toda a estrutura lá, né? De graça. Transporte, hotel. Enfim, a inscrição da prova. E fomos lá correr, né? Mas o que mais que me impactou, Michel, foi esses dois dias que eu fiquei com esse cara, cara. Atleta olímpico, ele é de outro planeta mesmo. E eu tentando pescar ali, nem estava muito preocupado com a prova. Tentando pescar ali qual era do cara, sabe? Mas as atitudes dele, o que a pessoa, o que o atleta olímpico fala, sabe? Cara, eles são, sem dúvida nenhuma, de outro planeta, né, cara? Determinação dele. Ele, a minha preocupação era quando nós íamos entrar no Duck, lembra do Duck, né? Aquele barco inflável. Aquela praga que, se você não souber remar, você fica girando. Sem falar que ele cola, né, na água. Isso, é, o arrasto, o arrasto dele é impressionante. Eu falei, tinha uma etapa de remo. Eu falei, cara, como é que eu vou colocar o Marcelo Ferreira na minha frente, cara? O barco vai, eu não vou conseguir remar. Aí eu falei, Marcelo, tu sabe remar, cara? Ele, cara, renei, mas nem lembro mais. Mas eu, não, por quê? Eu falei, cara, você é um cara muito maior, muito mais pesado, você vai ter que sentar atrás, cara. Exato. Ele, não, não, tem aonde é, numa represa tal, não sei o que, aí nós entramos na represa. Michel, o cara não só remou igual um touro e foi me ensinando, cara, aonde deveria ir, cara. Olha só, aqui tá entrando um vento ali, ó, aqui o Rio tá dando uma vantagem pra gente assim, me deu uma aula, cara, dentro de tudo. Olha, que legal. Eu falei assim, cara, é impressionante, cara, impressionante. Foi um momento muito bacana e ele adorou, né? Ele adorou, ele adorou, tem fotos aí com ele, ele rindo até, falou, cara, que coisa incrível esse negócio de corrida de aventura e tal, uma experiência muito legal que eu tive com um, do lado, e depois ele levou na casa dele, a gente fez uma celebração lá e eu tive a oportunidade de pegar uma medalha olímpica na mão, Michel. Ah, é, eu nunca, eu nunca vi de pé. Não, Jesus Christ, é muito bacana, você pegar aquilo ali, putz, é muito lindo, cara. Que legal, cara. É um almoço, é um almoço muito bacana. Alessandro, a corrida de aventura teve mesmo essa época, a minha época, né, que eu comecei em 98, era isso, cara, eu tava falando outro dia com um amigo também, eu lembro, cara, tinha o Valdemar Niklevics, que tinha acabado em 97 de chegar ao Cume do Everest, tava participando, acho que da primeira a Ema, cara, vinha gente, né, enfim, mais famosa, menos famosa, dentro, né, guardadas as proporções nas suas modalidades pra participar, e a corrida de aventura tinha isso, né, cara, também, acho que por ser um esporte novo, o triatlon tá assim hoje, o ciclismo tá assim hoje, né, como o Ironman, como marca cresceu, Bernardinho, né, que já teve aqui também no Endorfina, fez um meio agora, faz poucas semanas, né, e o Nauber agora, né... Ah, vai fazer também o Nauber? Legal. Não, não, o Nauber curte os let-ups, os... Ah, o let-ups, ah, de baixo. Os gran-fondos, é, ele participou, acho que mais uma vez agora no final do mês de setembro da prova lá de campus, enfim. É bacana essa mistura de modalidades, né, ou a pessoa já não é mais um atleta de ponto, e normalmente não é, né, ou a pessoa também não é um grande campeão mundial, como tem os ciclistas, os ciclistas que são pilotos de Fórmula 1, né, os que estão correndo hoje, os que já são aposentados, muitos já passaram pelo Endorfina, esse mix é muito legal, e pra gente, que não é olímpico e não ganhou medalha de campeonato mundial, cara, você ter contato com essas pessoas, mesmo que seja em outras equipes, era uma coisa muito bacana, né, cara, essa troca, essa experiência, é, eu não sei se a Corrida de Aventura atrai hoje em dia, não, cara, até porque perdeu muito a expressão, né, vou perguntar aqui pro, vou perguntar pro Caco, em breve eu vou gravar com o Caco Fonseca. É, Caco, Caco, ele corria, lembra, lembra dele correndo. É, super experiente, eu vou perguntar pra ele se tem surgido na Corrida de Aventura pessoas de outras modalidades que vão lá ganhar condicionamento físico, é. É, agora, cara, o teu condicionamento físico pra, pra aguentar as corridas de aventura que precisa ser um condicionamento físico minimamente bom, né, não é o que prevalece na Corrida de Aventura, mas se você tem um condicionamento físico bom e uma navegação e estratégia boa, você aí sim tem potencial de chegar na frente. O condicionamento físico você adquiria como, cara, através dos próprios treinos específicos de trekking, de mountain bike, ou você malhava pra caramba na academia, ou você já tinha uma rotina de corrida a pé, né, pela cidade de Niterói, ou sei lá, pra ganhar condicionamento físico. Não, a gente fazia tudo o mais próximo possível da prova, né, Michel? E a gente cometia um grande erro, né, naquela época, talvez você tenha conhecido, muito volume, né, cara? Era muito volume. Eu lembro de passar aí o dia inteiro treinando, né, cara? E hoje a gente sabe que isso não precisa, né? Mas na época fazíamos simulados de trekking, aí remava, corria, fazia todas essas... A natureza de Niterói proporcionava isso pra gente, né, cara? Essa coisa de mata... Tem essa vantagem ainda lá, né? Isso, é aí muito próximo da cidade, né, e então a gente remava, então essa preparação toda era uma preparação bem específica, três, quatro horas remando no duck, no mar aberto, enfim, era por aí. E você sempre trabalhando em academia de ginástica. Isso, é, isso. Entendi. Aí teve até o flow, né, que as pessoas chamam hoje, o estado de flow, né, eu experimentei lá atrás, cara, mas olha só essa história, eu saí pra fazer um trekking, mochila com as coisas atrás, assim, e eu não lembro, eu atravessei a serra de... Uma serra que chama Dandorinha, em Niterói, pro outro lado de Maricá ali, que a gente tinha umas passagens ali, eu fui correndo, Michel, a beira-mar ali, eu fui correndo, fui correndo, quando eu me peguei, eu tava muito longe, Michel, a gente não tinha GPS no relógio, não tinha nada, né, mas eu vi que eu tava muito longe, cara. Aquilo ali pirou a minha cabeça, porque eu falei assim, cara, como é que eu cheguei até aqui, que eu não lembro que eu tava correndo. E era de manhã bem cedinho, cara, e eu fiquei aquilo grilado na minha cabeça, e quando eu voltei, fui voltando assim, tentando falar, eu não passei por aqui, cara, eu não lembro de ter visto isso e tal. Enfim, aí passou alguns anos e eu sempre ia nas bancas de jornais comprar a Go Outside Americana, né, as nossas fontes de aventura. Aí, chegando numa vez, numa compra aí, meses depois, eu vi um relato de um ultramaraturista espanhol citando a mesma experiência que eu tive, que ele estava treinando e não sabe aonde ele chegou, não lembra como ele chegou, aí fui falando sobre isso, aí quando descobriram esse estado que a gente chega, o estado do flow, né? É, acho que é mais uma questão de denominação do que de descoberta, né? Isso. As pessoas sentiam isso esporadicamente, eu já senti também algumas vezes. Eu lembro. Eu me recordo de muitas, mas eu já senti, sim, algumas. Mas eu acho que é mais uma questão de denominação, né? Agora, quando é que você quase morreu que você me disse, cara? Não, foi numa etapa do Carioca, de Venturi, que esse louco aí, do Miro, ele colocou a Bilibili, né? Ele colocou a Bilibili, aquela balsa que usaram em Fiji, né? De Fiji, né? Aquela prova. Ele copiava mesmo. Copiava mesmo. Mas só que a gente não construiu essa balsa, já estava lá montada, né? Aí, menos mal, né? Aí, ó, vai descer. Cara, que época, meu. Que época. Era três ainda na equipe, né? Era prova de três ainda. Aí era opção, dois iam na balsa e o terceiro integrante corria paralelo ao Rio. Aí nós colocamos a menina para correr paralelo ao Rio, minha amiga Lisa. E descemos, eu e Dodô, o companheiro meu de prova. Mas, cara, aquilo ali não dá para controlar. Não tem direção, não tem nada, né, cara? Aí, Rio de Corredeira, né? Em Macaé, se eu não me engano, também insana, né? É, insana. Michel, simplesmente veio uma rocha imensa, né? E o nosso, nossa Bilibili virou e colocou a gente entre a pedra e o barco. Aquela água batendo ali e a gente ficou ali, praticamente afogado, né? Eu sei que se meu amigo conseguiu sair rápido, eu fiquei ali embaixo, cara. E foi aí, sem enxergar nada, tudo escuro, né? E eu não conseguia sair, cara. E começou a faltar aral. Eu falei, ah, morri, né? Aí eu sei que eu comecei a dar pernada, abraçada, cara. Aí empurrei lá a rocha e consegui ser cuspido. Fui, na verdade, cuspido dessa situação, né, cara? Aí, enfim, descemos lá onde nós deveríamos ter descido, no PC, né? Aí o cara falou, cadê seu barco? Eu falei, ah, meu amigo, vai lá pegar, tá lá atrás. Ficou agarrado na pedra, não deu pra tirar e ficou lá atrás, cara. Aquilo foi um susto muito grande. Eu lembro até hoje, porque eu sempre quis ter uma filha com o nome Yasmin, né? E eu lembro, cara, quando eu saí da água... É lindo, eu adoro esse nome. É, obrigado. Aí eu falei assim, putz, quase que eu não tive a Yasmin, cara. Eu lembro muito bem disso. Mas o mais engraçado, a gente saindo da água, assim, da região ribeirinha ali, daquela... A gente passava por uma situação muito bacana, né? Aí todo mundo saindo da casa, aquelas casas ali bem pobrinhas, né, cara? E todo mundo, sabe, já tinham passado equipes ali, né? Aí o pessoal batia palma, né, cara? Que incentivava a gente, bacana. E passando por alguns grupos ali, a gente ouvia, batia palma, é, vai, vai, vai. E depois eles começavam a rir, cara. Aí uma gargalhada alta pra caramba, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí logo no finalzinho dessa vila, veio um grupo de moleques correndo atrás do nosso lado, assim. Aí o moleque chegou, tio, tio, você tá com o traseiro de fora, sua bunda de fora. Aí eu falei, sai daqui, moleque, tá com o traseiro de fora. Mas eu tava sentindo alguma coisa estranha ali atrás, sabe? Um frescor ali. Aí quando eu fui colocar a mão, Michel, não é que eu tava de traseiro de fora, cara? Tinha nessa situação do barco, rasgou. E eu tava com todo o traseiro de fora. Aí meu amigo falou assim, cara, você tá com a bunda de fora. Por isso que eles riam quando eu passava. Aí eu sei que esse meu amigo, não sei como, ele tava com uma sunga de natação por baixo da bermuda. Ele me emprestou, enfim, aí fomos pros próximos PC. Mas foi muito engraçado. Aí eu agradeci o moleque, né? Valeu, né? Porque aqui já tava uma situação ali constrangedora, né? Pois. Então a morte e o riso no mesmo situação. A Corredora de Aventura te proporciona isso. Não, então, né? Coincidentemente, a Marisa também fez um relato desse, né? Essa Corredora de Aventura, que hoje é mountain biker, ela é de BH. Fez um relato desse, só que no caso dela não teve nada de divertido. Mas, cara, e esses teus relatos e os relatos de todo mundo que já passou por aqui, né? O Zé Pupo, a Camila, a Xube, o próprio Saíde, o Alexandre, que trouxe as coisas de Aventura pro Brasil. Eu ouvi tudo. Cara, eu comecei a fazer triatlon em 88, porque eu me sentia desafiado e eu tava fazendo um mergulho no que era desconhecido, né? Você esperava fazer as três modalidades, uma atrás da outra. Naquela época, pra grande maioria das pessoas, e eu tô descobrindo isso também aqui através do Endorfina, era o grande desafio, porque era uma coisa que você não sabia, né? Hoje em dia se sabe, né? Hoje em dia se pesquisa, você pedala no percurso de Kona, no percurso de Clearwater. Você faz praticamente, você tem a prova toda mapeada e já, claro, já foi feito e refeito e testado por N pessoas. As corridas de aventura, cara, por mais que você seja um cara experiente, cara, você sempre vai enfrentar uma situação inusitada, porque, cara, é muito descontrole, é muito imprevisível, né, cara? Eu acho que isso é uma das grandes sacadas, né? Isso, claro, que não é proposital das corridas de aventura, mas é uma situação de quem faz uma aventura, né? De quem se envolve numa modalidade onde você vai ficar à mercê da temperatura da água, da força do rio, do vento, da correnteza, do tipo de vegetação, do tipo de relevo. Cara, dá histórias muito legais, né, cara? A corrida de aventura foi feita para você não finalizar ela, né, cara? É aquela prova que fala, ó, não vai finalizar, senão vai fazer ela. Você ouviu a história do Pedrão, cara? Ouvi, claro, claro. Falando que ele e a Cris estavam seguindo os neozelandeses. A neozelandese, é. De repente eles viram, né, os neozelandeses virando e falam, vamos virar porque não é para lá, né, cara? É por aí, cara. Meu Deus do céu, é por aí, é por aí. É uma experiência fantástica, cara. É. Alessandro, e aí, cara, você seguiu praticando corrida de aventura, trabalhando na academia. Você sempre se manteve, assim, tipo, uma equipe principal que ia eventualmente trocando de um ou outro integrante? Ou você acabou passando como eu? Eu passei por diversas equipes. Não, é, eu sempre era o ponte ali, né? Eu que, as pessoas sempre saíam, entravam e saíam, mas eu era sempre a base ali, né? Eu era o navegador, eu era o capitão, eu que cuidava de todos os equipamentos, patrocínio, eu que fazia tudo acontecer. Ah, né, o chefe da equipe mesmo. É, eu... Não precisa ter, né? Um cara que é a área, né? Isso, aí, as pessoas vinham, saíam, flutuou bastante. E, na época, Michel, eu lembro bastante disso numa reportagem, quando a internet já estava funcionando, que um canadense foi homenageado por ter formado mais ou menos 80 atletas de corrida de aventura, né? É, na época. Aí, a companheira minha, na época, chegou e falou assim... Daí, viu a reportagem junto comigo, eu chamei ela e ela falou assim... Pô, mas você já formou muito mais do que 80. Porque, dentro dessas academias, nós fazíamos as clínicas de corrida de aventura, cara. A gente colocava... É, a gente chamava, apresentava isso para os clientes e as pessoas se encantavam. A gente colocava duck dentro da piscina olímpica. A gente fazia rapel na estrutura da academia. A gente pegava a galera, ia para o outdoor mesmo, fazia. Então... Que legal. Cara, é. Então, nós formamos ali, na antiga Body Planet, no Rio. Era uma rede de academias muito grande. Em Niterói, da mesma forma. Então, cara, a cada turma era 30, 40 pessoas. Como você falou, era um boom da corrida de aventura. Todo mundo queria me fazer. Cara, eu devo ter formado aí, sei lá, quase 200, 300 pessoas. Tanto que o Carioca Adventure... É, tanto que o Carioca Adventure, o organizador, não me deixava mais pagar a inscrição. Porque eu levava todos aí, eles formavam as equipes dele e iam correr. Ah, como é que você conheceu? Ah, o Medeiros. O Medeiros fez a clínica, eu conheci. Ele falou, ah, Medeiros, você não vai pagar mais nada, não. Eu venho aqui fazer minhas provas. Cara, você vestiu mesmo a camisa da corrida de aventura. Que legal, cara. Todo mundo me fala, ah, hoje eu faço triatlo. Mas, como o Pedrão falou, é multi-atleta, né? Eu sou, se me falar, ah, você é um corredor de aventura, eu fico muito agradecido, cara. Porque foi, é isso que eu sou mesmo, um corredor de aventura que faço outros esportes. Mas, como eu te falei, eu comecei a competir mesmo nas corridas de aventura. Então, eu formei muitos atletas, Michel. Correi muitos atletas, muitos amigos na cara. Mesmo com pouco conhecimento, que eu não tinha muito, né? Mas, é, conseguia passar isso pra todo mundo. Aí, tipo assim, ia num curso lá que a gente chamava, eu chamava um alpinista pra ensinar as pessoas, e chamava um remador, enfim. Isso. Cara, o começo do triatlon era assim, né, cara? Só que a gente não chamava ninguém. Mas se espelhava no corredor, se espelhava no nadador, se espelhava no ciclista, né? Isso. Ô, Alessandro, eu vi até em dois vídeos, inclusive em um dos vídeos de uma das tuas filhas fazendo lá o bíceps, que tem um caiaque lá onde ela tava fazendo uma laranjinha. Depois eu vi um vídeo teu num carro, não sei, indo lá com um caiaquezão, né? Você rema de vez em quando, cara? Então, esse caiaque veio lá de Nova York. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a fazer os multisportes, né? Lá tem a Associação de Nova York de Corridos de Aventura, Nayara. E eu logo me sign up, né? Fiz um sign up lá, não, sou membro. E ele sempre me falava, tem prova ali, tem prova aqui. E eu juntei três, quatro amigos e compramos um caiaque. E a gente remava ali no Rio Hudson, no Hudson River, ao lado de Manhattan ali. Íamos até a Estátua da Liberdade, voltávamos. Era um momento fantástico. E eu trouxe ele de lá, fica aqui na minha... Mas aqui eu nunca remei nele, nunca tive tempo, porque eu fiquei envolvido com o Ultraman. E ele tá aqui guardadinho aqui, mas lá em Nova York eu remava bastante ali com esse... E aí você fez Corrida de Aventura. Bom, mas vamos então adiantar aí. Você terminou o Ecomotion Pro, que foi a tua última prova em 2017 aqui no Brasil. E você já tava fazendo a cabeça pra tipo, puta, eu vou pra Austrália, vou sair daqui. Qual foi o gatilho, cara, que se houve um fato, você foi assaltado, igual a Manu Vila Seca contou. Enfim, o que foi que você falou, cara, eu não aguento mais isso daqui e vou sair daqui. É, a Manu esbarrava com ela nas provas. Foi uma desilusão amorosa. Eu esbarrava com a Manu lá nas provas do Carioca Adventure. E eu lembro do episódio dela lá falando. Foi por aí mesmo, cara. Foi por aí, Michel. Eu saía de madrugada sempre pra treinar, né, pra ir pro trabalho. E carro, os caras jogando carro em cima de você. É, é duro. Aí nessa subida, atravessando essa cadeia de montanhas aí em Niterói, é uma subida chamada Mourão. Quem é de Niterói vai saber o que eu tô falando. É uma subida muito íngreme, cara. É bem desafiadora. Aí a gente fazia, eu treinava de mountain bike ali, corria também. E em alguns momentos, um tentou me chutar, cara. Me jogar pro chão, me chutar. E o outro abriu o vidro, aparelhou do meu lado e me cuspiu, cara. Aí, cara, aí eu falei assim, ah, não, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Aí eu falei assim, ah, não, tem que ir embora. Aí, como eu te falei, tava desgostoso do Brasil. Cara, você não pode fazer o mínimo. Cara, quem leva uma pessoa a abrir um vidro de um carro, tentar te chutar, é do nada, cara. E eles passavam bêbados, né? O horário que eles estavam saindo das baladas. Esse nosso horário, cara, é crítico muito. É crítico. Uma delícia porque, meu, tá mais tranquilo, é meio fresquinho, você ouve os pássaros. Mas, cara, você pega o horário do fim, do fim, do fim da balada. Da balada. O cara que não conseguiu nada a noite inteira. Isso, revoltado. Com bebida até aqui. E, meu, sabe o que fizeram uma vez comigo, cara? Eu tava... Olha, cara, eu morava no Ceará. Aham. Na Fortaleza, que é muito menor do que aqui, né? Mas lá, meu, ó, tem uma cultura também da bebida que... É. Cara, o cara, não sei porquê, o cara tinha uma palheta do limpador de para-brisa. Sei. Meu, o cara pôs o corpo pra fora. Em Fortaleza, fica claro, cedo. Já tava de dia, mas era cinco horas da manhã. Meu, um adolescente, sei lá, meu, cara pegou a palheta do limpador de para-brisa, cara. E, meu, com a força que ele tinha... Com a velocidade, é, com a velocidade. Lembro, cara, era Fiat. Nunca vou esquecer, meu. Putz, o cara deu... A sorte que eu tive, cara, é que pegou, tipo, meio no banco, meio no forro da bermuda, na minha bunda. Sei. E não pegou nas costas e não pegou de um jeito que ia deixar uma marca que, porra, ia demorar semanas pra sair. Eu iria tomar um susto, não sei se eu iria cair ou não, mas, cara, ia doer. Deprimente. Por sorte, meu, mas, nossa, cara, mas eu falei, cara, não é possível. Eu tô no Ceará, saí de São Paulo, tô no Ceará, uma cidadezinha pequena, pô, delícia. Pra tomar a primeira vez que eu tomei, quer dizer, a única vez que eu tomei uma agressão pela luta foi no Ceará, cara. É desumano, né? Não dá pra entender, né? O que que passa na cabeça de um ser humano desse? É, e como a gente volta lá atrás, como você me perguntou, aqui, três e meia da manhã, você vê polícia acordada dentro do carro, te cumprimenta. Alguns já me conhecem, e você passa, eu vou até Miami, volta, sem nenhum distúrbio. Enfim. É outra história. É outra história, né, cara? Mas foi por aí que eu... Aí você falou, cara, vou sair daqui, você pensou ir pra Austrália, você falou, meu, vou ficar fazendo a prova de aventura de noite. Isso, era a meca, né? E como você falou, eu corri 2017, o Ecomotion, uma prova sensacional também, que foi muito bacana, Michel, vou te contar essa história, porque nessa prova eu falei assim, hoje eu posso me aposentar do esporte feliz da vida. Eu posso morrer amanhã, que eu já tô satisfeito. Sabe por quê? Na largada desse Ecomotion, foi na praia da Urca, cara, e o Said falou assim, ó, vão chegar dois helicópteros, quando eles chegarem e pararem, a gente vai dar a largada. Tinha um, aqueles balões... O Said era muito campeão nisso. Aqueles balões atrás, assim, aquela estrutura largada à noite, ali, cara, chovendo, já ventando, frio. Cara, aquela emoção ali era sair correndo e pegar os seus caiaques e ia começar a remar. E quando eu vim me emparelado ali, paralelo à praia ali, com a minha equipe, eu olhei pro lado a equipe Buff, da Emma Roca, nossa grande corredora de aventura, faleceu. A equipe dela, muito forte. Do outro lado, a equipe Sola, americana, junto com o Nelson Landês, que eu sou apaixonado, eu esqueci o Mike, alguma coisa, que eu sou apaixonado pelos caras esportivamente. Quasar Loutra e Oscar Lunga. Eu tava no meio. Uau! Dos monstros, cara, dos monstros. Eu falei, os caras estão no meu lado direito, que eu tinha fita de VHS, como eu te falei, gravava, via os caras lá, eu falei, cara, eu tô do lado desses caras, e os brasileiros do meu lado também. Eu falei assim, cara, acabou pra mim. Tô satisfeito, cara. Aí foi dada a largada, e a gente largou nessa prova incrível, terminando lá também, dia lindo. Chegamos, três dias de prova, chegamos lá em Ruzes, num pôr do sol, assim, que eu nunca esqueço. Uau, felicidade. É uma realização muito grande, né, cara? Aí depois daí, eu já comecei a ver como é que eu ia sair do Brasil. Eu falei, não, já acabou. E logo depois, acho que já começou a diminuir tamanha as corridas de aventura no Brasil, né? Enfim, foi, acho que nessa época. Você não foi pra Austrália por qual razão? Não, eu comecei a pesquisar por... Mas eu não consegui um contato, não consegui um... É, um gap lá pra me receber e tal. Era muito mais difícil, muito longe, muito mais caro, né? E aí a minha ideia era dar um pulo aqui, ficar aqui, e depois dar o pulo pra Austrália ou Nova Zelândia, né? Mas... E aí você chegou a ir pra San Diego e depois você foi pra... Fui. Não, não, depois... Não, depois, junto já com a Adriana, eu conheci San Diego. Esses meus amigos já tinham se arrumado e nós fomos lá. Foi eu e a Adriana, a gente já estava envolvido já. Aí nós fomos conhecer San Diego. Aí eu fui conhecer lá, onde o triatlon cresceu, né? E aí eu falei, eu me levava aí, prontos são os pontes, aí o cara me levou, o pessoal pedala aqui e tal. Na San Diego, eu venho. E qual era a tua relação com o triatlon, então? Você nunca chegou a fazer nenhuma prova enquanto você era corredor de aventura pra treinar e tal? Não, foi esse convívio com todos eles, né? Com os atletas, os triatletos de Niterói. Mas você não tinha vontade de experimentar? Não, cara, então, não. A gente tinha que fazer prova lá em Niterói, lá em Caraíça, nunca quis. Não, não. Teve até um acontecimento, nós fomos fazer um churrasco na casa do Ribeiro, né? Ribeiro, aquele cara fantástico também, meu ídolo. Ele, não, meu Deus, vão lá pra casa, vai ter um churrasco assim, e só triatleta ali, né, cara? Só triatleta. É, não, só triatleta. Aí eu tinha o pessoal da minha equipe, que já corria as corridas de aventura, aí fizemos lá os corredores de aventura e os triatletas contra os triatletas. Aquele futebol ali na casa dele. Sei, sei. Muito divertido. E, cara, mas é aquilo, é conhecendo, falando com todo mundo, conhecendo, vendo os caras treinarem, sabe? O Lugão, um técnico de natação também, o macaco, eu conversava muito com ele. Eu sempre fui curioso, Michel, sempre fui curioso em entender, mas eu nunca me despertei. A gente até brincava. Falei, ah, triatleta é uma coisa de... Qualquer um faz, sabe? Dá uma zoada nele. Só corredor de aventura. O Armando, o Armando eu levei... Teve uma época também, é legal a gente falar, eu fiz um bico no Esporte TV, que tinha, não sei se você vai lembrar do programa, Cala a Boca, Bocão, do ex-surfista. O Bocão, surfista... Não, não me recordo agora. Eu sei quem é o Bocão, né? É, e tal. Ele tinha um programa no Esporte TV, onde ele chamava os atletas, batia uma bate-bola lá com ele, jogava ping-pongue, basquete. E a produtora do programa era uma das clientes da minha academia. E ela falou assim, porra, Alessandro, você conhece tanto atleta, cara? Não sei quem me ajuda a entrar em contato com eles, para levar eles para o programa. Aí eu fiz essa ponte, fazia essa ponte. Aí eu levei Sandra, Soldan, levei o... 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 o Torben Grael. Aí levei o Armando também. Ficamos amigos aí depois, muitos amigos. Aí levei também o músico, o... o Lombriga, né? Não sei se você vai... o Marcelo, que era baterista do Rapa, esqueci o sobrenome dele agora, amigo de infância meu, aquele que faleceu. Aí levei, levei Corredores de Aventura também, brasileiro e americano, que estavam passando ali pela cidade. Aí, enfim, esse contato com essa galera aqui. Mas eu nunca me despertei para o triatlo, para me despertar só aqui mesmo. Nessa época o Alexandre estava fazendo já os Ultramedas? Já, estava, estava. Estava ganhando. Estava ganhando já, já estava ganhando. E ele dava aula de spinning na minha academia. Eu conversava com ele. Ele falou que ele pedalava para caraca de mãe, ainda tinha que dar aula de spinning. Viajava, né? De Niterói para o Rio, de Rio para Niter... Meu, é verdade, ele falou isso aqui. É, ali é para Rio Terezópolis para fazer lá, Rio Magé. E uma dessas academias era a sua. É, isso, é. Isso, isso, isso. Isso aí. Aí foi esse contato. Era uma festa se juntando, olha lá. É, pô, mas se der tempo eu vou te contar uma aí, cara, que você vai se arrepiar aí. Não, pode contar, vamos embora, meu. Conta aí, já conta, não a gente esquece. O... É um amigo seu, o Renato, você entrevistou o irmão dele. Ele é cinegrafista, ele faz filmes. Ah, sim, o Castanho, claro. Castanho. Puta, já combinei de trazê-lo. Isso, ele falou comigo. Ele que está filmando o nosso documentário. E agora em São Paulo... Por isso que está legal uma caraca. Por isso, é. Ele não me falou. Bom, ele também não sabe que eu ia gravar com você. Não, então, nesse último momento que eu estive aí em São Paulo, nós gravamos mais um pedaço do documentário aí na conversa lá e ele falou comigo que te conhecia, o irmão dele que já passou pelo Endorfina. Falei, cara, eu vou gravar com o Michel no sábado, né? Ele não me escrevou. É o que eu já falei para ele, cara. Calma que vai chegar a hora. Eu preciso me organizar. Não, o cara é fantástico. Ele tem várias histórias incríveis. E lá no Ultraman Brasil, agora, o último que nós fizemos... Você conheceu ele nas corridas de aventura? Não, não, não. Então, foi... Acho que ele filmava... Ele fez corridas... É, ele fazia filmes, isso. Ele começou a exibir naquele canal AXN, né? É, isso. AXN. Começou a fazer corrida de aventura. É, é. É, isso aí. Que legal que é ele, cara. Olha só esse link, cara. Aí, ele que está fazendo... Nesse momento em São Paulo, eu falei que ia estar aqui, mas olha só o que é incrível, Michel. Esse cara, ele fez as imagens do Amir Klink numa das expedições dele para a Antártida. O Fernando. Lembra? É. Não, o Renato. O Renato. É, o Fernando é que veio aqui, desculpa, agora estou trocando. O Renato, é. O Renato, o Renato. Isso. Aí, cara, como eu escrevi para você, dentro da corrida de aventura, eu conheci um engenheiro, Luiz Carlos, Luiz Fernando Lastre, engenheiro da Petrobras, gerente de projetos, o cara top lá, ele que desenvolvia os combustíveis para o Amir Klink. e nesse envolvimento com ele, cara, nas corredas de aventura, ele me viu ali liderando, sabe, tentando passar os valores da corrida de aventura para as pessoas, essa coisa assim, é, de, cara, você está num pior momento, mas você tem que saber lidar com aquilo, com essa dificuldade. Ele foi, cara, e chegou para mim em um certo momento e falou assim, Medeiros, cara, eu vou te apresentar uma pessoa que está precisando muito de uma pessoa como o seu perfil, aí eu falei, tá, o que que seria, Fernando? E ele falou assim, ah, é o Amir Klink, pô, é o Amir Klink, cara, eu sou fã dele também. Caramba, cara. Eu já tinha lido o livro do Endurance que o Sheraton, ele já estava assim, muito assim, apaixonado pela essa ideia, né? Aí ele, não, eu falei, mas como assim, cara? Ele, não, ele está indo, a última expedição dele para a Antártida, teve problema na tripulação, ele está buscando pessoas, mas com sempre, eu falei, cara, mas eu não sei, nunca vivi no mar, aí ele falou assim, você não precisa viver no mar, as suas características, é, do que ele está buscando, vai encaixar para ele, a parte, a parte técnica, você vai aprender, você vai aprender, mas caráter, tipo assim, disciplina, determinação, essa coisa de lidar com o extremo, isso daí que ele está precisando. Cara, nós fomos no barco do Amir Klink, cara, mas teve um imprevisto lá, ele não estava lá, e estava o cara que trabalhava junto com o Amir Klink também, aí conhecemos, ficamos falando lá e tal, e depois ele até me trocou uma mensagem comigo, falou assim, ó, o amigo do Amir, o cara que navega com o Amir Klink, adorou você também, falou que você é um cara ideal, mas enfim, não sei porquê, não lembro agora, o projeto não foi para frente, eu não fui navegar com o Amir Klink, e nesse momento que o Amir Klink foi para a Antártida, proposto, você estaria disposto? Eu iria, claro que eu iria, claro, claro, eu já estava assim, visualizando aquilo ali, já comecei, não, seria sensacional, se eu não me engano, a Petrobras não fechou o acordo que ele estava buscando, alguma coisa dessa forma, que não foi projeto para frente, enfim, mas eu fiquei muito, assim, agraciado pela, cara, um cara, um alto executivo da Petrobras, e me viu, as características, enfim, isso tudo assim, eu achei muito bacana. Ele reconheceu os valores em você, que ele acha que se encaixariam no perfil do que eles estavam procurando, né? Perfeito, aí o Renato foi para a Antártida, e lá no Ultraman Brasil, no último agora, o Renato não conhecia ele, aí, conversando com ele, os três dias de prova e tal, e não sei de onde surgiu, eu falei do Amir Klink, ele chegou para mim, pô, eu fui lá filmar com ele, na Antártida, aí eu contei essa história para o Renato, o Renato falou, cara, que coisa impressionante, não deu certo lá, uma década, quase duas décadas atrás, para a gente se encontrar, e eu filmar você, ia estar no barco com ele, mas estou filmando você aqui no Ultraman, cara, cara, eu não sabia que o Renato tinha ido, cara, com o Amir Klink, é, ele foi, ele fez a imagem lá do Amir, da última expedição dele para a Antártida, o Renato tem uma história fantástica, em relação a, não é então, cara, conversa com ele sim, não, gente boníssima, cara, gente boníssima, faz anos que eu não vejo ele, eu lembro direitinho, quando foi uma das últimas vezes que eu vi ele, mas cara, gente boníssima, eu troquei umas mensagens com ele agora, inclusive, já por conta do, 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 né, o irmão dele, e aí eu vi um vídeo dele, no outro dia, no Esporte TV, eu acho, cara, ele fazendo uma viagem solo, no canal, ele fez uma expedição, me contou essa expedição, uma expedição de moto e tal, Ah, cara, putz, que legal, eu preciso trazê-lo, cara, se ele estiver ouvindo, o Renato, eu vou te trazer, calma, cara, que é um por semana só, a fila que ainda está longa, mas, cara, que bacana, que legal. Coincidência, né, cara? Então, cara, que coincidência, cara, eu vou te falar, eu não sei se você ouviu minha conversa com a Tamara Klink, ouvi, claro, e também foi sugestão de um ouvinte, aí minha filha conhecia a Marina Klink, aí fizeram um ponte, né, minha filha e a Marina são mais ou menos da mesma idade, e, cara, putz, eu me amarrei, cara, porque são histórias que saem um pouco daquilo que eu estou acostumado, por isso que eu gosto da Corrida de Aventura, porque eu fiz Corrida de Aventura há três anos e parei, e a história da Tamara, né, sendo filha do Amir e tendo feito essa última velejada dela da Europa para cá, eu falo, meu, cada aventura bacana, cara, como a gente tem possibilidade ainda no mundo de vivenciar, de experimentar, e eu estou aqui compartilhando não só a sua, mas a da Tamara e de tantas outras pessoas que passaram por aqui, quero compartilhar, então, a do Renato Castanho, vamos lá, em breve eu chamo ele, mas, enfim, cara, agora, vamos lá, aí você foi para New Jersey, começou a morar lá, e aí você participou também de algumas corridas de montanha, dessas provas, essas provas de multisporte, o que que são? São triatos, são tipo triatos, mas com mais ou menos modalidades que variam? Não, então, em vez de você nadar, como um ex-terra, você descia rio de caiaque, aí pegava mountain bike, fazia o trecho de mountain bike, depois corria pelas trilhas, então eles organizavam, para chamar de triatlon, chama de multisporte, multisporte, e eles faziam muito isso, e numa dessas provas, numa dessas provas na Pennsylvania, se eu não me engano, tinha chovido bastante, e a organização cancelou por causa do Rio, o Rio ficou impossibilitado de praticar, aí um amigo meu falou assim, cara, vai ter o meio Ironman de Poconos aqui também, muito próximo da gente, você já nada, você já pedala, foi daí que surgiu, que eu entrei no triatlon, aí eu falei, ah, vou lá fazer o meio, era o meio Ironman, já estou treinado mesmo, comprei minha bicicleta. Você nadava num ritmo de treino, ou você nadava esporadicamente? Esporadicamente, nada assim, para o triatlon, em 2012, fui online, comprei minha bicicleta, que eu tenho até hoje, online, sem bike fit, sem nada, uma Cannondale, meio que fibra de carbono, de alumínio, sei lá que é aquilo, e fui fazer, minha primeira prova de Ironman, aí gostei, gostei, achei bacana, a questão de só você fazer, não ter uma equipe, que a sua estrutura toda facilita demais. Facilita demais. É mais prático, E o fato de não ser imprevisível, em termos de, será que eu vou chegar, será que eu não vou chegar, será que eu vou me perder, acaba, foi igualzinho a Marisa, cara, relatou aqui, numa época da vida dela também, ela falou, vou fazer triatlon, porque é coisa de aventura, eu não sei se eu vou dormir em casa hoje, então é melhor eu largar num Ironman, porque eu sei que a noite eu vou dormir na minha casa, foi facilitador, aí eu me ingressei no triatlon, e estou até hoje, Michel, mas sem largar. Só aquele parênteses, quando é que você conheceu a Cris, cara, a famosa Cris? A Cris Carvalho, uma prova de North Face, 80 quilômetros, nas montanhas de Bear Mountain, em Nova Iorque, eu estava lá no aquecimento, e ela viu a bandeirinha, na minha camisa, é brasileira, aquela coisa de Cris, né, cara, abraça dele, como é que está, você mora aqui, aquela coisa toda, isso antes da largada. Eu falei, Cris, a minha primeira vez que eu vou correr, é 80 quilômetros, me dá umas dicas aí, ela já tinha voltado lá, já tinha ido umas três ou quatro vezes, ela falou, ah, vem no meu ritmo, aí falei, eu esbarrava, eu esbarrava muito contigo, nas corridas de aventura, mas a gente nunca teve momentos, enfim, eu via sempre ela, ah, mas como é que você, segue a Cris, cara? Não tem jeito. Aí chegou um certo momento, eu falei, vai, Cris, depois a gente se fala, e ela sumiu naquelas trilhas lá, cara, aquela menina. Se eu não me engano, se ela ficou top 3, se eu não me engano, top 5, alguma coisa assim, e depois a gente celebrou junto, não, era campeão, e a simpatia, cara, pessoa fantástica. Aí eu fiquei envolvido também, Michel, aí uns três ou quatro anos, só fazendo corridas de montanha, bem apaixonado também. Essa eu nunca participei, cara, assim, não tive a possibilidade ainda. De correr, Mas também é outra coisa que eu tenho, eu tenho, sim, tenho trazido cada vez mais pessoas de corrida de montanha, porque eu tô achando que é uma modalidade espetacular, que eu adoraria, porque também, né, cara, é um pouco da corrida de aventura, isso aí, só que só a corrida, não precisa ter equipe, quer dizer, é uma coisa um pouco mais simplificada, mas não menos interessante. A Rosária, né, que passou com você agora, no último, então, eu vi ela falando, é aquele espírito mesmo, de estar em contato com a natureza, a amizade que rola, né, um ajudando o outro, isso que também é legal, nas corridas de aventura, quanto você já parou, quanto que eu já parei, tanto para ser ajudado, ou para ajudar um corredor de aventura, tem a competição, mas ao mesmo tempo tem essa solidariedade, que também tem no Ultraman, que a gente não vê no Iron, pelo menos, não vê tão frequente, né, cara. Perfeito, meu amigo, foi aí que me levou para o Ultraman, né, essa filosofia dos, já conheci o Alexandre, já vi as histórias dele, mas os valores do Ultraman, que me levaram a praticar ele também, além da distância, que eu gosto de longas distâncias, eu falei, essa é a minha prova, aí quando eu saí das corridas de montanha, de corridas de aventura, passei pelo Iron Man, descobri pelo Iron, um meio Iron, e eu falei, não, surgiu o Ultraman, eu falei, Dessa primeira prova, que você fez de meio Iron, que foi por acaso, por sugestão do teu amigo, até você chegar no Ultraman, isso já era uma coisa, que depois que você pegou o gosto, pelo triatlon, você falou, cara, mas eu preciso ir para o Iron, e você já tinha conhecimento do Ultra, por causa do Alexandre, você já falou, cara, eu acho que eu já estou numa pegada, mais de ir para o Ultra, ou foi uma coisa que, aos poucos, você foi se desenvolvendo, como um triatleta, em termos de longa distância, de ultra distância, né? Foi por aí mesmo, eu senti a necessidade de passar, e não, infelizmente, eu não passei, pelo triatlon curto, short triatlon, mas eu queria passar pelas muitas provas de e-mail, para depois ir para o Iron, e depois sempre ir para o Ultra, aí em 2014, ou 15, se eu não me engano, eu comecei a treinar com o Ezequiel Morales, e falei com ele, eu gostei de... Vendo trazê-lo aqui. Ah, fantástico, é. Enfim, aí conversando com ele, ele me aceitou como atleta, e eu falei com ele, ah, eu quero fazer um Ultraman, ele falou, ah, então segura mais um pouco aí, e vamos fazer mais uma base aí, do triatlon e tal, e foi assim que aconteceu, Michel, mas eu já estava sempre com o olho no Ultra. Ezequiel mora aonde? Foi em Niterói, mora em Niterói. Ah, isso, isso, eu fui apresentado a ele por uma amiga, ele falou, já que você começou de Niterói, uma amiga de Niterói, já que você começou no triatlon, eu quero te passar o Ezequiel. Aí eu comecei a treinar com ele, e foi muito bacana, porque ele falou assim, ó, eu vou te deixar fazer aqui, o meu primeiro Iron, que você tenha uma base aí de corrida de aventura, senão eu não ia deixar não. Ele é muito inteligente, né, cara? As corridas de aventura, principalmente essas, né, expedicionárias, elas dão uma base de condicionamento, sem dúvida. Principalmente para essas provas, vai, que você também não vai fazer com o coração na boca, né, como é um Iron Man, como é um Ultraman, assim, te dá uma base legal. Sem dúvida, sólida. E essa, e esse endurance de você, por mais que você não esteja necessariamente correndo, ou se exercitando, pedalando, remando, na máxima velocidade o tempo inteiro, mas, cara, te dá esse stamina, né, cara, esse endurance de você aguentar esse perrengue, esse sofrimento, esse desconforto. Mental e físico, né? Exato. Mental e físico, né? Exato, exato. O Iron não te preencheu, quando você fez o teu primeiro Iron, não foi uma coisa que você falou, nossa, cara, isso aqui é o... Tá legal pra mim. Não, não, tanto que, meu primeiro, minha primeira sign-up pra um Iron foi em Cozumel. Aí o Ezequiel, mas, pô, logo em Cozumel, cara, você vai pegar um vento lá na bicicleta que vai te sofrer, mas, cara, ah, cara, pô, aquela história do Endurance, das coisinhas de aventura, eu falei, ah, não, Ezequiel, vamos lá fazer esse Iron aí. Aí foi meu primeiro Iron, que é a natação, não sei se você já nadou lá, foi a natação mais bonita, pra mim, a natação mais bonita do mundo. Ai, que legal, cara. É, mas o pedal é bem duro, né, quando você dá a volta lá e pega aquele vento ali. Aí eu fiz, mas fiquei satisfeito, tanto que eu tenho no currículo só três Iron, né? O segundo eu fiz em Maryland e o último agora foi aí no Brasil. Floripa. É, em Floripa. Então, eu não tenho muita história no Iron porque não me cativou mesmo, sabe? Não me... É uma preparação pra o que você gosta mesmo, que é o Ultra, né? É, é a Ultra. Me enche os olhos pela proximidade também das características das corridas de aventura, como a gente falou. E você veio fazer esse Iron em Floripa, no Brasil, pra conciliar também com a história do documentário e com, sei lá, ver a família ou você também tinha essa vontade de, puta, cara, eu preciso fazer um Iron em Floripa, que é um lugar legal pra fazer uma prova, né, pros nossos padrões brasileiros aqui, né? Não, fantástica a prova. Eu me apaixonei pela prova. Mesmo sendo uma prova bem desafiadora do último ano, né, cara? Aquele vento, aquele frio lá, caramba. Eu tinha outros compromissos, né, pra encontrar com outras pessoas e... e surgiu a oportunidade de eu estar indo pro... E nunca tinha corrido, como você falou, nunca tinha corrido uma prova no Brasil. E sempre falaram que a prova do Brasil é espetacular e é mesmo. E é mesmo. E é mesmo. Mas eu já estava cansado, Michel, eu já estava ali com... Cara, desde 2000 e desde a pandemia eu estou fazendo muita coisa de muita distância, muito longo, muita coisa. Aí sobrecarregou. E antes de ir pro Iron, eu já tinha decidido com o Ezequiel, vamos lá curtir a prova, vamos lá fazer. E foi isso que foi feito. Encontrei com todo mundo, vi a prova, encontrei com vários atletas Ultraman lá, companheiros, foi muito bacana, muito legal. Cara, conta como é que foi o teu primeiro Ultra na Flórida. Foi em 2016, né? Não, no Brasil. Ah, eu fiz no Brasil. Eu fui no UB. No Brasil, no UB? Foi no UB 515, foi no segundo ano, no segundo ou terceiro ano do UB, que é... 2016. Ah, eu achei que ia ser na Flórida, tá. E aí, cara, como é que foi? 2016. Ah, eu não tinha ideia do que era o Ultra Man, né, cara? Aquela coisa que o esporte vai te ensinando, seja humilde, seja humilde. E com essa experiência das corridas de aventura, eu olhei a distância, falei, ah, cara, isso daí não é nada que a gente fazia até próximo disso, né? Não é nada demais, né, cara? Mas eu não tinha a mínima ideia do Michel. E eu treinava ainda em Jersey, morava em Jersey e no final ali, novembro, né, outubro, novembro, eu já estava com muito frio, saía para treinar na neve, ali era, foi bem difícil. Treinava de mountain bike na neve, e quando eu cheguei no Brasil... Eu vi uma foto no teu Instagram, você num lugar que não dá para pedalar, cara. Não dá para pedalar. Isso aí. Aí eu cheguei e levei uma grande surra da prova e aí me apaixonei mais ainda, né? Me apaixonei, falei, essa é a minha prova. Aí a questão do companheirismo, né? O lance da família, você ajudar o próximo, o amor, né, cara? Isso, todos os valores que eu vejo. E os caras da UB são sensacionais, organizados pelo Alexandre Ribeiro e pelo Alexandre Luna e, cara, é fantástico. Aquela prova ali eu recomendo todo mundo a fazer. parece que você conhece os caras há 30 mil anos atrás, né? Foi lá que você conheceu o Cordeiro ou você já conhecia? Não, pessoalmente foi lá. Foi lá. Então, ter a honra de correr atrás do lado de Cordeiro, ter conhecido outros triatletas lá, né, cara? É fantástico, cara. Foi... Sempre quando eu vou ao Brasil é maravilhoso correr essa prova, cara. Essa prova é fantástica. A impressão que eu tenho e o Pedrão que me conta muito e os convidados, né, que já passaram aqui pelo Endorfina é que realmente essa... É um pequeno grupo, parece que é um pequeno grupo de amigos que se encontra lá para fazer essa prova junto com os seus familiares, os staff, os amigos, os treinadores, né, cara? Você vira amigo de todo mundo, cara. E a frase de... Quando você vai para o Ultraman, né, quando você recebe no Mundial, você recebe a sua placa, né, que você finalizou a prova, está escrito isso, né, que uma atleta sintetizou tudo que é o espírito da prova. A gente chega como estranhos, competimos como amigos e nos despedimos como irmãos. Esse é o espírito do Ultraman. Legal, cara. É, cara. É emocionante, cara. É uma prova... Me arrepio e me emociono até agora. E me diz uma coisa, cara. Quando você fez esse primeiro Ultra, o IB515, que você disse que tomou uma surra da prova, você falou, cara, agora preciso voltar, né? O meu primeiro triatlon foi assim. Eu fui lá para aqui da Banha do Seis, fiz um short, tomei uma surra, falei, meu, preciso voltar, porque, meu, um monte de gente me passando, pô, eu falei, cara, eu era moleque, eu falei, cara, jogador de pola aquática, falei, meu, não é possível, cara, eu vou voltar para isso. Aí você voltou, né, e hoje você já fez seis, está a caminho do teu sétimo, já foi para dois, mundiais, né, que é o, igual das provas de Ironman, né, também lá em Kona e tal. Você sossegou nessa distância ou você está, tipo, já para o Daniel de Oliveira, para o Sérgio Cordeiro, não, agora eu vou fazer o triplo, vou fazer o quíntuplo, como é que está? Ou ainda você acha que você tem, enfim, você tem que dominar a distância de uma maneira melhor, porque para você hoje concluir não é um grande desafio, você já concluiu seis, você nunca deixou de concluir nenhum, né? Você está já nessa vibe de tipo, meu, você também é o primeiro ultra, triplo ultra man carnívoro, o primeiro quinto ultra man carnívoro, ou você ainda está sossegado no ultra? Não, estou sossegado no ultra. O primeiro eu levei a surra, o segundo eu fiz aqui na Flórida, já fui bem melhor, e sempre tentando melhorar, tentando melhorar, tentando melhorar, você sempre vai aperfeiçoar um pouquinho, tanto que a mesma... Tem um ponto para você que é um ponto, assim, chave para você, enfim, que te deixa ainda, vai, intrigado, porque eu preciso melhorar? É a natação? É a bike? É a corrida? É a bike. A bike? Eu sou muito ruim em bike ainda, muito ruim. Assim, quando eu vou correr no Brasil, aqui eu estou na Flórida, não tem altimetria, né? Não tem altimetria, você pedala no plano. E sempre no Brasil, no Mundial, sempre tem a elevação, né, cara? Então eu sofro bastante quando tem subidas. A Rio Santos é maravilhosa, mas, cara... Maravilhosa. É impiedosa, cara. Para fazer uma prova longa... É, um sobe e desce ali, então eu preciso melhorar a bike. Mas eu estou satisfeito, no Brasil, o último agora, eu fiquei em quinto lugar lá, e estou muito satisfeito com isso, não pretendo... Eu pretendo, é óbvio que você vai querendo melhorar, né? Mas o resultado nunca foi, ah, você tem que ficar em terceiro, tem que ficar em segundo, enfim, nunca foi o meu objetivo, foi sempre estar melhorando, sempre melhorando. Não, e o barato, eu imagino, né, de quem faça o Ultraman, é... Exatamente, mesmo acho que o Alexandre falou isso, né, que ganhou seis vezes, né, o Mundial, é você estar lá, participando e curtindo, né, aquela... Isso. A vibe da nova, do pós, do pré, a largada ali no escuro, todo mundo ali juntos, né, que aí sim, né, cara, é uma experiência completamente diferente para um triatleta, até um Ironman, porque a largada é aquilo lá, né, cara, você se encontra na praia, larga, e pronto, acabou, vai ter a chegada, essa história de você ter que estar no dia seguinte para largar, e larga de bike no segundo dia, no terceiro dia, larga para uma corrida, é outro astral, né? Os vídeos são muito legais, os vídeos, acho que, não sei se é a Sandra que faz lá para o Alexandre, ela é fotógrafa, né? Ela é fotógrafa. Mas os vídeos que a gente assiste são muito legais, cara, assim, sei lá, isso não é para falar. É, a gente é suspeito para falar, mas é isso que você falou, o espírito da prova, de todo mundo estar junto, a gente sempre se abraça antes, né, que é um grupo muito pequeno, né, ali são, no máximo, 30 malucos juntos, né? Então, você faz amizades aí, tem amizades aí muito sólidas dentro da comunidade do Júlio também, e, é, cara, tem que fazer, tem que fazer, não dá para descrever, tem que ir lá, fazer, né, e se preparar bastante, é uma prova de espírito, é físico, é óbvio, você vai ter que ter a base física, mas é uma prova de espírito, é uma jornada, né? É uma grande jornada que começa desde quando você aceita, passar por todo esse treinamento, negociar com a família, negociar com o seu trabalho, negociar com todos, para você chegar lá, eu sempre falo que eu sou muito satisfeito, já quando eu estou na linha de partida de qualquer prova, Michel, qualquer prova, porque o atleta amador, e o profissional, eu sou, eu tenho admiração muito grande pelos profissionais, e o atleta amador tem outras coisas que, que, cara, se o cara não for determinado, ele fica no meio do caminho, e muitos, né, Michel? Talvez você já deve ter ouvido, eles são aceitos para provas de ultrameio, mas não conseguem, infelizmente, negociar com a família, com o trabalho, e abandonam a candidatura, né, e não podem correr à prova, porque é bem, é bem puxado mesmo. É, não, não, não é fácil, cara, o triatlon é uma modalidade que, sei lá, a partir já do, do meio, Ironman, eu acho que já é uma modalidade que você precisa ter negociações em casa, em casa, principalmente, e o ultra, ainda tem essa questão, né, cara, assim, o Iron, você chega lá com as suas sacolinhas, né, com a bike, você entrega tudo, e o Galvão resolve lá todos os teus problemas, né, só não faz a prova por você, agora, o ultra não, cara, você tem que ver quem é que vai ser teu staff, cara, o que você vai comer, né, você tem um carro, quer dizer, cara, é um planejamento, aí entra, né, cara, aí entra um pouco da corrida de aventura, né, cara, que você precisa ver, quem é que vai ser meu staff, o que eu vou ter aqui para comer, cara, o que eu vou comer no segundo dia, onde é que eu vou dormir direito, vai ter massagem, não vai ter, quer dizer, acaba sendo um mix, né, cara, é, o planejamento que a gente falou lá na corrida de aventura, isso é muito bem, mas demanda, né, é legal, mas demanda, demanda, né, eu imagino você saindo dos Estados Unidos, tendo que vir para o Brasil para planejar isso, cara, porque quando eu vinha para São Paulo fazer as provas lá do Extra Distance, eu não sei se você se recorda também, 2003, de 800 quilômetros de bicicleta, cara, putz, apesar de ser a minha cidade, eu não morava aqui, então tinha que me resolver com o carro, com o meu irmão, vai dirigir, aí minha cunhada vai fazer não sei o que, eu vou dormir na casa da minha mãe, cara, é legal, mas, claro, demanda, né, demanda, cara, você não está só preocupado em treinar, e esse conforto que também é legal de você chegar no Ironman, entrega as tuas sacolinhas, entrega a tua bike, e você sabe que de X em X quilômetros vai ter alguém te dando uma barra, um energético, uma Coca-Cola, quer dizer, né, ou Alessandro, e uma curiosidade, cara, eu não sei, eu acho que o Ivan Albano, acho que já fez alguns Ultras, né, na Flórida, eu não lembro se eu perguntei isso para ele, eu fui apoio dele aqui, Ah, você foi apoio dele aqui, aí? Foi, foi, o Ultra, o Ultra da Flórida, ele também tem esse mesmo espírito, porque eu acho que já houve uma discussão, ou eu já participei, já ouvi, que tem essa questão de que o, para ser um Ultraman, Ultraman, sei lá, validado pelo Ultraman do Havaí, precisa ter alguns pré-requisitos nesse sentido, né, cara, de ser uma prova familiar, de ser uma prova com alguns padrões, o da Flórida é assim também? É, para você chegar no Mundial, você tem que correr uma prova da bandeira do Ultraman, que é Flórida, que o Alexandre não é ainda, né? Não é ainda, é, isso, é a Flórida, Canadá, eles já abriram agora no Arizona, se não me engano tinha mais uma, não estou lembrando, acho que não, enfim, aí você tem que fazer essa, finalizar, é, finalizar ela, e você pede a candidatura, né, para você correr o Mundial, e, mas, não, o espírito Ultraman, você vai encontrar no Brasil e no Mundial, na Flórida, você não, não é, não é, não é, você faz ali, você faz ali uma amizade ali, mas os organizadores, eles são bem rígidos em tudo, em tudo, 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 tanto que nesse, você citou o Albano, teve um problema, você, no stop sign, você tem que parar no stop sign mesmo, o Marcos falou, isso lá no Mundial, você tem que parar, cara, se não parar, tem um fiscal, sempre tem alguém escondido, e, enfim, e vai te pegar, então, o pessoal da Flórida é bem rígido, enquanto os regulamentos da prova, eu acho que tem que ser por aí, porque, por segurança também, né, Michel, e, contar uma história aqui, bem bacana, quando eu corri com o Albano, na dupla maratona, né, cara, aí que você vê o alto nível, né, ele estava correndo, eu corri, se não me engano, cinquenta e poucos quilômetros com ele, e você vê o ritmo dos caras, ele estava correndo sempre com um americano, um americano jovem lá, e foi a primeira vez que eu vi alguém urinar correndo, já viu isso, cara, urinar correndo? Não. Aí, estava eu junto com o Albano correndo, ele estava um pouco na nossa frente, e o Albano, olha isso ali, Medejo, olha isso ali, o cara urinando, cara, cara, como é que o cara consegue fazer isso, cara? E nessa prova da Flórida, existe vários sinais, que você tem que parar no sinal ali, até abrir você para passar, né, então, em alguns momentos, eu saia correndo na frente, apertava o botão do sinal, para fechar o sinal, e o Albano vinha, para pegar o sinal aberto e ir embora, tanto que, infelizmente, o Albano, se eu não me engano, perdeu por dois a três minutos a prova da Flórida, eu acho que foi por aí, foi por aí, é, dois a três, mas fez uma, aí depois eu trouxe um grande amigo meu também, o Edson, que eu fazia o mesmo esquema, corria para o sinal, apertava o seu botão, e ele vinha o sinal aberto, é muito bacana, muito bacana a prova de outro também, fiz apoio, e o apoio você aprende para caramba, também, né, Michel? Não, é aí outra, cara, é puxado, é puxado, é cansativo, precisa trabalhar, precisa, enfim, não é só ficar no carro dando segurança, estender o braço e pôr uma garrafinha para fora, não é, dá trabalho, cara, e, bom, agora vamos falar, cara, da parte dessa tua guinada radical de abordagem da alimentação, e eu ouvi, aliás, cara, deixa eu te falar, eu acho, tenho, assim, quase certeza de que você é o convidado que eu recebi no Endorfina nesses cinco anos, 300 convidados, que mais podcast participou, além de você ter o seu próprio, né, mas caramba, meu, cara, a hora que eu dei uma procurada no Spotify, que é onde tem a maior parte dos podcasts, eu falei, meu, não parava de aparecer, não consegui ouvir todos, ouvi o do Prota, que, aliás, o podcast do Cientista do Esporte, cara, que você fez com ele em duas partes, foi legal pra caramba, né, cara, porque ele te acompanhou, cara, e a produção, né, cara, nada como o cara São Prota, né, a produção legal pra caraca, cara, com os clipes de áudio, aí ele volta, e Ezequiel participando, e a tua nutricionista, pô, foi muito legal, recomendo também, Cientista do Esporte, é um podcast bem legal, e o Alessandro participou desse episódio duplo, mas, enfim, cara, e foi isso que eu acho que eu ouvi, num dos podcasts, essa história da tua barriguinha, que te incomodou, e eu fui lá no teu Instagram, eu acho que eu vi a foto, de fato, é aquela barriguinha estufada, que é de fermentação e tal, mas não é uma barriga, cara, assim, enfim, mas cada um tem a sua vaidade, né, mas foi aquilo que te incomodou, ou tem a ver com vaidade, ou você não estava se sentindo bem, qual foi o gatilho, para você falar, cara, deixa eu começar a pesquisar aqui, porque eu acho que não tem uma, ou não estou legal, ou tem alguma coisa que não está indo bem, porque a tua alimentação até então, eu imagino, sendo um atleta, desde moleque, a tua alimentação não era, era uma alimentação de lixo, você comia comida, e de repente, né, por conta dessa imagem, se é isso mesmo que eu entendi, você falou, cara, putz, aí você partiu para esse caminho do paleolítico, low carb, por aí vai, eu queria que você resumisse um pouco aí, o que foi o gatilho, e como é que foi essa mudança, e por que você foi para essa dieta, e não para outras, sendo que existem um milhão de dietas hoje, principalmente aí nos Estados Unidos, que é o best das dietas, as dietas de grife, de nome, né, isso, e o país está todo a vez, né, então, não é à toa, cara, e é uma indústria que movimenta também, não a indústria do fast food, dos processados, mas essa indústria também das, da dieta, do South Beach, da dieta do fulano, da dieta do ciclano, né, enfim. É. Ah, então vamos lá, Michel, primeiro sobre os podcasts, né, porque a gente fez uma coisa que, é, é uma coisa inédita, né, você é preconizado hoje na literatura, nos guidelines, nas diretrizes, que o atleta, ele deve consumir bastante carboidratos, para você ter performance, para você, pelo menos, finalizar a prova. E quando a gente jogou isso por terra, né, vários podcasts me chamaram, principalmente podcast da área médica, né, médicos que fazem podcast, enfim, e a gente fez aí, cara, eu também perdi a conta, foi muita, muita gente falando, mas muitos, eu arrisco de dizer que mais de 10. É, muitos, cara, enfim, foram os nossos, que a gente convida, as pessoas da área médica, nutricionistas, atletas também, que abordam a questão da alimentação, com baixos carboidratos. Essa foto, Michel, foi que me despertou sim, mas não foi a questão de vaidade, porque eu senti na pele, nesse Ultraman Brasil, que principalmente na dupla maratona, eu ia pedindo ao meu staff, para ver onde eu poderia evacuar, simples, já com o corpo estressado, você precisa ter uma organização, né, cara, você não pode ir em qualquer lugar. Isso, é, aí eu falei, não, eu corri inflamado, né, eu corri já saturado, um consumo extremo de carboidratos, que eu falei, não, tem alguma coisa errada, e essa foto, ela só me trouxe um clique, para mim começar a buscar online, o que que estava acontecendo, aí fui na busca online, inflamação, barriga estufada, aí começou a me aparecer, né, cara, hoje em dia, quando você faz uma pesquisa, te aparece tudo, né, cara, até no teu celular, que você não fez a pesquisa, vai lá e aparece, é uma coisa meio estranha, né, cara, aí foi por aí, foi descobrindo, primeiro veio os gringos, falando sobre baixos carboidratos, e tal, e depois eu descobri um podcast, que a minha nutricionista, fazia, junto com outro rapaz, e onde ela levou um médico, brasileiro, o doutor Souto, que falou, começou a explicar, sobre essa questão das abordagens de baixo carboidrato, aí, foi a fonte exata, que eu fui começando a pesquisar, eu comprei livros, e pesquisas online, e fui aplicando em mim, você já tinha um nutricionista, é Letícia? Sim, sim, você já estava com a Letícia antes? Não, 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 eu tive uma nutricionista, uma grande amiga minha, que, por 13, 14 anos, mas ela tinha abordagem de high carboidrato, convencional, com muitos suplementos, Michel, eu não sou contra suplementos, eu acho que cabem os suplementos, em alguns momentos, mas o que acontece, que a gente, o atleta amador principalmente, ele consome isso cronicamente, cara, o cara vai fazer uma corrida de 5 quilômetros, leva 5 gés, isso não faz sentido, para mim, quando eu estudei, vi que isso não faz sentido, enfim, aí comecei a descobrir essa abordagem, aí li livros, e comecei a aplicar em mim, enfim, me sentindo bem, Michel, sabe, cada um tem que testar o que se sente bem, me sentindo bem, isso que eu acho legal, acho que é bacana, a gente experimentar uma coisa, se você não está contente com um caminho, experimenta outro, até você achar que o caminho, que para você funciona, somos seres humanos, diferente, a gente tem uma base ancestral que nos orienta, o que que, nessa primeira informação que eu adquiri, tirar todos industrializados, eu comia comida, mas comia muito industrializado, principalmente macarrão também, macarrão para mim, não serviu, e era macarrão, enlatados, ensacados, o que que eu fiz, eu limpei toda a minha cozinha, não só a minha cozinha, com a minha família, e tudo, todos os suplementos, assim, de alto índice, de carboidratos, eu fui tirando da minha dieta, e fui me adaptando, fui me readaptando, ao usar a gordura como fonte de energia, é uma coisa muito simples, uma coisa muito ancestral nossa, que se você imaginar, 50, 200 anos atrás, nós caçávamos, não nos alimentávamos, antes de caçar, eu corria em jejum, ficava em jejum, 15, 30 dias em jejum, era um estado natural nosso, isso foi melhorando, minha performance, Michel, eu saia para treinar, melhorava, inflamação baixa, muscular, recuperação boa, no dia seguinte, claridade mental, e fui melhorando, sono, fui melhorando tudo, todos os aspectos, da minha saúde. Como é que você isolou, que era a alimentação, e de repente, não era alguma outra falha, um problema, alguma patologia, eventualmente, ou até mesmo, tipo, estou treinando errado, por exemplo, porque você é um triatleta, amador, trabalha o dia inteiro, e cuida das meninas, quer dizer, assim, é aquela vida que, cara, é difícil a gente, tem gente que consegue fazer, e é um mérito, eu acho que você é um desses caras, mas assim, é difícil a gente manter, todos os nossos índices, ou todas as variáveis, controladas, cara, tipo, hoje eu tenho uma reunião, hoje eu fiz hora extra, não consegui comer, hoje na hora do almoço, me serviram uma porcaria, não tinha outra coisa que comer, vou comer uma porcaria, e por aí vai, hoje eu não dormi bem, porque a menina teve febre à noite, por aí vai, né, cara, assim, como é que você identificou, ou você já foi direto na alimentação, por supor, que era alimentação, e acertou na mosca? Foi assim mesmo, acertei na mosca, quando eu tirei, você achou que era alimentação, e falou, deixa eu tentar mudar a minha alimentação, isso, tirei, suplemento, todas essas coisas que eu te falei agora, os industrializados, e já comecei a melhorar, aí eu falei, ah, então é isso, a tua alimentação aí nos Estados Unidos, era uma alimentação, como a média americana, para um atleta, era mesmo comer o que está mais fácil, que é mais barato, que está no supermercado, que são processados, e aí você foi aos poucos, sei lá, indo mais na sessão de frutas e verduras, isso, eu fui na feira e açougue, resumi as minhas compras de feira e açougue, eu não passo mais no meio do mercado, onde tem todos os milatados, se você se recorda, em quanto tempo que você decidiu mudar, e começou a fazer pesquisa, e encontrou a Letícia, e falou, cara, eu vou, então agora começar a mudar, até você estar, acho que a primeira dieta foi a paleolítica, a paleolítica, isso, que é, o que, com um pouquinho carboidrato, o que que tem, come muito vegetal, como é que é? É, você usa mais os tubérculos, né, batatas, você tem isso na sua dieta, mas, basicamente, proteínas e gorduras animais também, mas você tem aí uma ingesta maior de carboidratos, né, esse é o primeiro passo. Então, quanto tempo que demorou entre, você falar, cara, eu vou, eu vou, a partir de amanhã, vou jogar fora tudo que está aqui na minha cozinha, vou lá no mercado, quanto tempo demorou? Três meses? Duas, duas, três semanas. Por quê? Rápido, assim? Rápido, sabe por quê? Porque quando você faz atividade física, isso dá um jump, né, então eu nunca parei de treinar, então eu tirei a alimentação ruim, o lixo, e comecei a comer comida de verdade, e o corpo já respondeu muito rápido, porque eu ainda estava em atividade. O exercício físico, ele não emagrece, mas ele é um bom coadjuvante para se emagrecer, a questão hormonal, a questão hormonal. Não adianta você comer o que você quiser e falar, vou treinar, porque você tem que comer bem, cara, não adianta. Você sabe disso. Você vai comer sorvete o dia inteiro, sei lá, e macadão. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí foi aí, aí o pulo para low carb foi muito rápido também, aí você já tem uma ingestão aí de 150 gramas de carboidrato por dias, aí o outro pulo foi para a cetogênica, onde você diminui mais ainda, fica ali em 30, 50 gramas ali por dia, e é onde eu fui me sentindo muito melhor, cara, fui me sentindo, foi tudo testado, foi tudo feito assim, numa escada progressiva, e não só a Letícia. Mas uma progressão rápida. É, numa progressão rápida, foi, foi numa progressão bem rápida, e não só junto com a Letícia, vieram outros médicos, né, hoje tem vários médicos que me acompanham, me ajudam, me ajudaram, me ajudam até hoje, a descobrir essas coisas, né, então, muito estudo, muita conversa. E toda essa descoberta é justamente porque você não estava só querendo fazer uma maratona, ou você não estava só querendo treinar para um Ironman, com todo respeito, você estava querendo sempre fazer o Ultra, porque você já tinha feito o primeiro, e falou, cara, ano que vem eu tenho outro, e eu não quero parar de treinar para dar tempo de me adaptar, e nem quero tentar não errar na nutrição. Legal essa sua pergunta, porque desde o início, Michel, a gente estava tentando descobrir o que estava acontecendo comigo, em prol da ciência, vamos colocar assim, por eu ser muito curioso, sempre voltado aí para a performance também, nós começamos a fazer vários laboratórios aqui, exames de sangue, tudo que você imaginar aí, nós começamos a fazer lá desde 2020, antes da pandemia, bem antes da pandemia. Então, todos esses médicos me pedindo recomendação de exames, e a gente foi descobrindo isso daí, né, foi por aí. Então, o nosso documentário, que a gente pode estar falando lá na frente, ele vai estar sempre correndo ao lado da ciência, né. O que aconteceu, Michel, o que acontece hoje, é que a gente se afastou muito do que nós seres humanos, humanos foram feitos, né, cara, para comer comida, cara. O americano aqui, ele está, 86% são metabolicamente doentes. O que que é isso? A pessoa só come lixo durante o dia, durante a noite, enfim. Então, eu só resgatei, cara, uma coisa que nós somos biologicamente programados para fazer, uma ingestão baixa de carboidrato, e a maioria com a fonte de proteína e gordura animal, né. Por isso que muitos acham que eu estou fazendo um absurdo, eu fui no podcast dos excepcionais, do Marcelo Toledo, e eu falei isso com ele. que agora já foi ao ar, enquanto a gente está gravando, ele não foi ao ar. Não, 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 isso. É dia 25, se eu não me engano. Eu falei isso com ele, eu falei, cara, quando eu fui para o Iron também, que o, o Treesport Magazine fez uma matéria comigo, que eu corri em jejum, e só consumi sais minerais, veio vários triatletas, falando, falando coisas assim, agressivas, falando que eu estava tentando me mostrar, mas nada de que nós somos programados para ser feitos, cara, nós somos seres humanos que somos programados a queimar gordura como fonte de energia. Eu não estou querendo, eu acho que o cara que comer carboidrato, ele pode comer, se o cara quiser se encher de produtos químicos, ele pode fazer, mas isso é uma coisa natural do ser humano. Eu não fiz nada de diferente do que fomos programados. É, talvez aquilo que a gente falou no começo, o natural para o ser humano há 50 mil anos, ou há 20 mil anos, era só comer o que tivesse à disposição, que era a carne, porque é o que sustenta. É, a carne e vegetais, cara, eu não sou contra carboidratos, carboidratos são essenciais, mas hoje eu me encontro na carnívoro, mas não são essenciais, desculpa, o carboidrato não é essencial para a vida humana, muitos não sabem disso, os três macronutrientes, o carboidrato, se você ficar sem, você sobrevive normalmente, tem uma saúde plena, mas muitos acreditam que carboidratos são essenciais, mas não são. Então, é isso que você falou, é feira e açougue, é o que os seus avós faziam, o Michel, seus avós infelizmente não tinham, felizmente não tinham, um whole food, a rede de mercados aqui, de grãos, de muitos processados, muitos processados também, que você encontra no whole food, eles iam na feira, e no açougue, basicamente tinham uma saúde plena, eles iam bastante, hoje em dia, o que eles estão culpando, uma alimentação natural, as doenças hoje em dia, diabéticas, são altas, Alzheimer, autismo, estão culpando uma coisa que não é culpada, são os processados, um mundo poluído que a gente vive, você falou aí, quanto mais próximo do natural, melhor para você, melhor para você, hoje a gente pode estar falando aí do ground, no ground é uma prática muito fácil de você fazer, a gente está sempre encapado, sempre com uma bota, sempre com um sapato, a gente não encosta mais na terra, na grama, isso a gente perdeu, e nós somos animais que tocam a terra, que mergulham na água, no mar, enfim, e a gente está perdendo isso, né, cara? Alessandro, eu já recebi aqui a Elie Lamego, que é crudivorista, eu não sabia que existia, eu ouvi o podcast dela, eu lembro, come quilos de vegetais por dia, e na época ela ainda era uma corredora, não sei se ela está correndo ainda, uma corredora bem magrinha, super campeã, rápida, uma mocinha super legal, mas eu não sei se ela está correndo ainda, e já recebi nutricionistas, desde o Tubarão, até, sei lá, Patrícia Ferraz, Patrícia Bertolucci, e recebi mais, umas últimas nutricionistas que eu recebi, foi a Alessandra Luglio, que é vegana, né, e vegetariana, e defendeu aqui de uma maneira mais branda, né, porque aqui não estou aqui nem para defender a, nem a BNC, mas, uma das coisas que eu conversei com a Alessandra Luglio, foi exatamente essa questão do, comer também é um hábito cultural, também envolve cultura, tem a comida brasileira, tem a comida americana, tem a comida italiana, tem a comida francesa, tem a dieta mediterrânea, e por aí vai, como é que foi para você também vencer, ainda mais você morando nos Estados Unidos, foi uma das coisas que me chamou, eu falei, cara, o cara está nos Estados Unidos, na meca do fast food, né, eu tive agora com o Pedrão aí, né, no meio do ano, o cara, e cara, meu, é difícil, cara, você tem que ir no Whole Foods, a gente que não tinha casa e tal, você tem que ir no Whole Foods para ter um buffet, que pelo menos tem uma casa, mínimo natural, tem milho, tem beterraba, meu, eu adoro beterraba, cara, era difícil de eu encontrar beterraba para comprar no mercado, eu falei, cara, eu vou ter que ir no Whole Foods para comprar beterraba já cozida para eu comer, né, não tinha panela de pressão para cozinhar beterraba e por aí vai, né, como é que foi também você fazer essa transição, que eu acho, eu tenho certeza, por você, né, não sou estudioso, não sou nutricionista, mas eu tenho certeza que pelo menos no curto prazo, o que você está fazendo é completamente saudável, até porque você está provando isso com o auxílio dos médicos e tudo mais, eu não sei se no longo prazo é, mas eu acho que no curto prazo é, como é no curto prazo você ser um vegano, como o Ian Frodeno, ou o Patrick Lang, que são teatralistas campeões e veganos, né, mas eu acho que o mais difícil, cara, e nós conversamos isso, eu e o Alessandro da Luglio, e queria conversar com você, como é que é, cara, você está no paraíso, né, a cada esquina, imagino que você esteja aí a, pelo menos, uns dois minutos de caminhada de vários fast foods, né, e de mercados com tudo que tem de enlatado e tudo mais, como é que é você mudar a cultura, não somente a sua, que não deve ser fácil, eu imagino, mas, cara, não sei como é que está na tua casa, né, você brincou com suas filhas, né, num dos postes, carnivorismo, não sei o que, mas imagino que elas estejam comendo, né, minimamente uma dieta comum, vai, de uma família onde os hábitos são saudáveis, mas como é que foi isso pra você, cara, e como é que é no dia a dia, né? Ah, sem dúvida nenhuma, é bastante difícil no início, né, porque você vê tentação não na rua, mas na televisão, em tudo quanto é lugar, cara, em tudo quanto é lugar, aqui, você assistiu televisão aqui, nesse tempo que você estava aqui, você deve ter visto painéis, enfim. Meu, é bizarro, é bizarro, a quantidade de propagandas na TV impressiona, é impressionante, é impressionante, e eu tive a Nova Iorque há pouco tempo também, com as meninas, e num grande, grande capital, na Manhattan, eu não consegui comer comida, não consegui, cara, porque, como você falou, não tem opções, você não entrar no Whole Foods, você não ir pra um outro, uma churrascaria, que minha esposa não quis ir, enfim, você não consegue comer, né, Michel, isso é um absurdo, aí, mas, o que aconteceu? Quando eu comecei a comer comida de verdade, quando você começa a comer comida de verdade, seu corpo está nutrido, Michel, você não sente picos de fome, você não sente irritabilidade, a vontade de comer doce desaparece, praticamente. Mas essa comida de verdade que você fala, não é arroz e feijão, que você considera arroz e feijão comida de verdade? Não, é comida, ninguém vai adoecer com arroz e feijão, cara, minhas filhas comem arroz e feijão, Michel, isso não é o problema, arroz e feijão, ele não é o problema, batata, sua beterraba, não é o problema, ninguém vai ficar doente com isso, cara, mas, o que acontece, que eu priorizei mais as proteínas e gorduras, animais, isso te dá saciedade, então, você não fica com esse, cramp, de querer comer coisas, se você fica saciedade, então, seu corpo, ele, na verdade, ele, ó, tô nutrido, você não sente fome, cara, o meu, o principal problema aqui, é quando eu tô na carnívora, você não sente, você treina pra caramba, você não sente fome, cara, porque seu corpo tá nutrido, mas eu preciso bater a meta, eu preciso bater a meta calórica, claro, muito magro, tem o caso que é um gasto, um distêndio enorme de energia, e aqui em casa, as minhas filhas, o que que eu fiz, é a mesma coisa, antes elas comiam, tomavam café da manhã, nescau, biscoito, não existe mais, ela, ah, viajamos, vamos pra outro lugar, celebrar, hoje eu vou celebrar meu aniversário com elas, e se elas quiserem comer alguma coisa, vão comer, uma sobremesa e tal, mas não faz parte do dia a dia, exceção, exceção, isso, como nós fomos criados, você lembra, você não tomava Coca-Cola todo dia? É. As crianças hoje, não tomam água, cara, elas tomam Coca-Cola todo dia, na escola, lá na lanchonete, aonde for, é bizarro, elas comem biscoito, em vez de comer uma batata, em vez de comer uma carne, elas comem biscoito, cara, isso está levando à destruição do ser humano, é uma questão de tempo só, então foi por aí, que eu comecei, e só fui melhorando, e a minha família está feliz hoje, está todo mundo saudável, de Covid, graças a Deus, ninguém teve, se teve, mas a Adriana não é carnívora, ela come mais carne, ela passou uma época, perdeu muito, muito, muito peso, mas depois deu uma desanimada, e começou a comer, vegetais, comer comida de verdade, você não come vegetal, assim, raramente come? cara, nada, não, não, não como, e por que você não come? O que aconteceu, essa viagem para Manhattan, eu comi macarrão, mas eu sei do prejuízo que eu vou ter, não é prejuízo, eu sempre tenho distensão abdominal, sempre passo mal, sempre me sinto bem ruim, porque você desacostumou, porque você não tinha na época das Coisas de Aventura, você comia macarrão, eu comia miojo cru, miojo frito, miojo cru, miojo é uma massa frita, mas você não passava mal, você não tinha problema, ali porque, e quando você volta a tentar comer, você se sente mal, mas eu não como vegetais, porque não tenho mais vontade de comer, eu sempre comi forçado pela família, pela educação da voz, eu já não gostava, então nunca fez falta para mim, fruta da mesma forma, nunca tive, e você sempre gostou de carne, desse jeito de... sempre, 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 sempre gostei de muito, porque eu ouvi os seus podcasts, cara, e eu não sou um cara que sou fã de carne, frango e peixe, eu sempre gostei, a carne eu já gostei quando era moleque, mas cara, eu não sei porque que carne é uma coisa que eu não, eu não curto assim, eu não tenho esse prazer de comer carne, como brasileiro, né, tem, e eu ouço você falando, cara, dos seus podcasts, eu fiz questão de ouvir os podcasts carnívoros, né, porque eu entendi um pouco desse universo, né, cara, assim, com todo respeito, mas é o que eu digo, é o que eu digo para os meus amigos, né, cara, você vai na feirinha do Iron Man, é aquela tribo, né, a tribo do Iron Man, e eu adoro o fisiculturismo, então eu vou nos eventos de fisiculturismo aqui de São Paulo, do Brasil, nas feiras do Arnold, e cara, você entra lá, teve há pouco tempo, né, é, aí você entra lá, cara, e eu acho divertido, porque eu gosto do esporte, eu acho um esporte interessantíssimo, mas cara, você entra lá, é a mesma coisa que entrar numa expo do Iron Man, só que ali é a expo do turismo, né, todo mundo com o seu pote de whey do lado, né, e é uma indústria baseada na suplementação, e, né, não precisamos falar do resto, mas cara, e aí eu ouvi vocês falando das dietas, cara, só carnívoros, né, nos podcasts, eu não vou lembrar aqui os nomes, e eu fiquei imaginando, cara, se tivesse uma feira de carnívorismo, como é que ia ser, né, cara, então são as tribos, igual tem a tribo dos veganos, né, não são nem os simples, o ouro, e por aí vai, e eu acho legal, cara, eu tô numa fase aqui da minha vida, que eu tô gostando de observar esses movimentos, e tentar tirar o que pra mim faz sentido e tentar aprender um pouco com você, com os veganos e com os culturistas e com os triatletas, mas, mas, cara, é, eu não me imagino, por exemplo, só comendo carne, porque eu adoro, eu não me imagino hoje sem comer beterraba e sem comer espinafre, que eu tô num, num craving de beterraba e de espinafre, não sei se é onde é que vem, é, né, mas, é, e por isso que eu perguntei da história da cultura, cara, porque, é, eu, eu já experimentei algumas dietas restritivas da minha própria cabeça, tipo, vou ficar sem comer carboidrato, não cheguei, acho que a zero, é, já fiquei sem comer nenhum tipo de açúcar, mas essa foi difícil, porque, cara, qualquer coisa que você coma, mesmo que você não coloque o açúcar, tem açúcar, né, isso, cara, eu descobri que o arroz do sushi tem açúcar, né, cara, eu falei, então como é que eu que comia muito sushi na época, eu falei, meu, eu também não quero abrir mão do arroz do sushi, né, comer só o peixe, sashimi é legal, mas não só o sashimi, enfim, é, mas a parte cultural, que eu acho que pesa muito, né, cara, e de onde que vem esse teu drive? Tudo bem que você disse que você era o Lelete, né, o Lelé Adacu, você era criança e tal, e eu queria também que você depois me explicasse de onde que veio esse apelido, né, mas, cara, como é que você tem esse drive de, 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 morando numa cultura, cultura, você não mora na, nos Estados Unidos, da era pré-histórica, paleolítica, onde só tem gente comendo carne, você mora numa cultura, ainda mais aí, que você abre a, você liga a televisão, você abre a janela, tem um olá, tentações, tem o Arbis, tem o Polo Louco, e por aí vai, como é que você consegue se mover? Polo Louco, você foi lá no Polo Louco? Não, 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 cara, eu tô fora disso, cara, eu não como, eu não como fast food, quando eu era triatleta, só um parênteses aqui, quando eu era triatleta, eu trabalhei no McDonald's, quando eu morei na, sério? legal. Trabalhei no, no McDonald's em Zurique, e acho que em 1990, 1991, na, na Bahnhofstrasse, que lá em Zurique, que é a rua principal, a rua mais cara, né, da Suíça e tal, ou de Zurique, onde tem todas as, relógio, 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 relerias, relerias, levei a Fernanda Keller pra comprar um relógio lá, quando ela foi fazer um Power Man de Zofingen, eu levei ela lá numa, numa joalheria, não lembro qual pra comprar, um relógio que ela queria, não lembro que marca que era e tal, eu trabalhei nesse McDonald's, e, e eu praticava triatlon, era moleque, tinha uma saúde bem mais, de ferro, e que aguenta muito mais porrada do que hoje em dia a nossa, cara, eu tinha uma coisa, de que em cada país que eu visitasse, depois da competição, que eu viajava pra competir, eu ia no McDonald's, pra experimentar, e comer um hambúrguer de lá, né, e por exemplo, na Nova Zelândia, cara, eu comi um hambúrguer, do McDonald's, não me recordo, Kiwi Burger, Kiwi Burger, chamava, né, Kiwi é o passarinho, Kiwi é o passarinho, como os neozelandeses, também são conhecidos, por Kiwis, que tinha, se não me engano, acho que era ovo prito, né, ovo estrelado, né, que a gente chama, com uma rodela, meu, bem grossa de beterraba, e eu falei, cara, legal, provei uma coisa, esse é meu, esse é meu, esse é meu, e por aí vai, né, mas, voltando aqui, cara, a questão, como é que você, cara, consegue se manter, livre dessa, interferência cultural, cara, tipo assim, ô, vamos jantar hoje, pessoal, você não vai jantar todo dia numa churrascaria, né, primeiro que é caro, depois é monótono, e talvez sua família não queira todo dia, que vocês, todo sábado, todo domingo, que vocês vão jantar fora, ou fazer um jantar especial, vocês queiram comer numa churrascaria, como é que você tem esse drive de se manter numa dieta restritiva, né, enfim, já faz aí, sei lá, três, quatro anos que você está nessa, né, três anos, é. Ah, então, volto a repetir, aquela questão de você estar nutrido, né, você está nutrido, você não tem essas necessidades que aparecem aí, essas tentações, né, e sempre quando a gente vai para algum lugar que eu sei que não vai ter o que eu quero ali, que eu não vou encontrar, eu como antes, eu vou em jejum, a prática do jejum é corriqueira na minha vida há mais de quatro anos, então, você consegue lidar com isso, Michel. Aí você senta à mesa, não come nada. É, normal, não como nada, eu só tomo água, enfim, mas geralmente, geralmente eu como antes, eu como antes de ir para algum lugar, tá, e, mas isso, assim, socialmente, é, não, nunca me perturbou também, nunca, nunca me incomodou. Eu imagino, né, que você também, para a gente ter uma idade próxima, eu nunca bebi na minha vida, ah, legal, eu nunca bebi, e no começo, cara, você tinha pressão, não, adolescente, pô, você não vai beber, pô, o cara é chato, né, eu não quero beber, não quero, eu não tenho problema com a bebida, e não tenho problema com quem bebe moderadamente, mas eu não queria beber, eu vou jogando polo aquático, depois vou fazer triatlo, eu não tinha essa vontade, tinha exemplo em casa, de pessoas que bebiam, né, minha mãe, meu irmão, socialmente, eu não queria beber, nunca, não sei porquê, eu preciso fazer, acho que talvez um dia, uma regressão, para entender por que eu não bebo, eu não bebo até hoje, e depois eu já passei por diversas fases, dessa não bebida, né, da abstemia, não sei como é que chama, e hoje em dia, ou já faz alguns anos, cara, que, meu, primeiro quem me conhece já nem oferece, ou se eu recuso de um garçom, um vinho, alguma coisa, ou mesmo num brinde de final de ano, eu brindo, e dou para a minha mulher, a bebida, eu dou uma bicada para dizer que eu bebi, né, molho o lábio, e não curto a bebida, então eu entendo que, tipo, você consegue conviver socialmente, com as pessoas que você convive, tipo, meu, não vou comer, ô cara, vai lá em casa hoje, que vai ter uma pizzada lá no meu aniversário, você come antes, e não vai comer nada na casa do cara, né, isso talvez não te incomode, mas, não é uma coisa que te incomoda, tipo assim, toda hora eu tenho que ficar pensando, meu, vou ter que comer antes, eu vou ter que levar uma carne na marmita, para eu comer, um beef jerk de fígado, para comer quando eu estiver voltando, cara, e eu acho que isso não é tão simples de lidar, cara, você está lidando com isso de uma maneira... Muito bem, muito bem, Michel, muito bem, cara, não me incomoda de nenhuma forma, até porque, como eu te falei, eu estou me sentindo bem, para que você vai, você não se sente bem, como você falou, bebendo, comendo outras coisas, é da mesma forma, eu não me sinto bem. E não me sinto... A forma está melhorando? Ah, Michel, está, né, cara, porque... Não, mas os índices, eu digo assim, tipo, sei lá, você faz teste direto, eu vi no teu Instagram, cara, é teste, é medição, é medição daquilo. está melhorando. Quando você restringe o carboidrato, você começa a produzir os corpos cetônicos, né, e você queima gordura como fonte de energia, e essa quebra cria os corpos cetônicos. E durante o processo todo, quando você restringe o carboidrato, a gente tem o limite de glicose muscular hepática, né, por volta de 3 mil calorias. A tendência é que eu aumente isso daí, mesmo em alta intensidade. A tendência está se mostrando que, mesmo se eu forçar um ritmo mais forte, eu ainda consigo metabolizar as gorduras como fonte de energia, mesmo em alta intensidade, entrando um pouco em um conflito do que a gente sabe, né, baixa intensidade, queima de carboidratos, ácidos e grácios, e alta intensidade em carboidratos. Então, outros atletas também que eu acompanho aqui, conseguem ter essa mesma capacidade, mesmo aumentando a sua intensidade no exercício. e ver pelas provas, né, eu fiz, como você viu aí, 160 quilômetros, uma prova internacional, 178 atletas, eu consegui o Age Group como campeão e fiquei em sétimo, uma prova internacional. Sabe? E isso não acontecia atrás, sabe? Não acontecia. Você conhece outras pessoas que estão seguindo esse caminho? Porque você se intitula o primeiro ultra-atleta de carnívoro. Tem outras pessoas, porque, por exemplo, os veganos usam, né, e teve aquele documentário lá, que agora me esqueci, né, até o Arnold falando que... Game Changers, né, que o Arnold falando que carne, não sei o quê, não sei se é verdade ou não aquilo, né, há quem duvide, eu não sei, né, você entra na internet, tem gente que acha um monte de falha, e tem gente que defende, né, então eu não estou aqui também para dizer o que está certo ou o que está errado, mas enfim, eles usam, por exemplo, o próprio Lewis Hamilton, que não é um esporte, né, que talvez exige tanto quanto um ultra-triado, mas tem o Patrick Lang, tem o Frodeno, que se dizem veganos, eu não sei em que nível de veganismo, vegetarianismo, mas eles têm esses... Essas estrelas, né, que aí o vegano fala, olha, se o Patrick Lang faz o Iron Man e ganha, pô, o veganismo é o melhor, né, cada um vai puxar brasa para a sua sardinha, mas no carnivorismo já tem gente, sei lá, um culturista, já tem um ultramaratonista? existe um... Cara, por incrível que pareça, nós temos a síndrome do vira-lata, né, brasileiro tem a síndrome do vira-lata, né, cara. A gente está fazendo um trabalho inédito no mundo, tanto que alguns médicos que defendem a base animal como fonte de alimentação humana, eles já me relataram que não existe um ultramaratonismo, mas faz ultra distância. Existem, sim, atletas como o Zach Bitter, que é um ultramaratonista recordista das 100 milhas americano, um americano que ele usa a estratégia carnívora em alguns momentos, mas ele consome carboidrato durante a prova e ele tem resultados, assim, maravilhosos. No Brasil, a gente tem exemplos, tem a Dani, que fez o Ironman como eu fiz, em jejum em carnívora, é uma atleta amadora também e tem a Aninha, né, que ela é maratonista, já foi para Chicago, já foi para Boston na estratégia carnívora, porque ela tem... Ai, que legal. Ela tem um problema de formodilidade e de saúde, esqueci o nome que ela tem, e doença celíaca, então a abordagem em carnívora serviu para ela e ela é super corredora. Mas isso está começando só, Michel, isso só está começando. O que eu estou fazendo, quem vai ganhar as provas no carnivorismo, não sou eu, não vai ser essas pessoas que eu citei, mas sim uma geração que está vindo aí. Exato. Você e essas pessoas e outras estão tentando... É, a gente... Tentando não, estão demonstrando de que é possível ser saudável, ser ultra. A gente não quer mostrar superioridade, Michel, de forma alguma. A gente quer dar uma opção para a pessoa. Uma opção. Acho que é legal, é. Não é. Eu não quero... Eu não sou contra o veganismo também. Eu tenho um amigo, um amigo, um grande amigo vegano, eu me dou muito bem, eu não tenho nada contra o veganismo. O que eu acho... O que eu não acho legal é o veganismo falar que um alimento ancestral, como a carne, causa câncer, diabetes, isso daí. Não tem estudos, não tem estudos sérios mostrando isso. Existem estudos com carne processada, salsicha, presunto, isso daí não é carne. É, que está cheio de aditivo químico. É, isso. Isso não é carne. Carne é carne de boi, de porco, frango, peixe. Mais uma dúvida aqui, já que você está falando de carne, desculpa te interromper, mas uma dúvida que me ocorreu ontem, cara, na hora que eu estava aqui pesquisando para gravar. Cara, a carne, da maneira como ela é processada hoje em dia, e eu acho que isso é verdade, também não sou um especialista, mas assim, cara, os animais são confinados e eles têm que receber tudo quanto é tipo de suplemento e de remédio, antibiótico e tal. Tanto é que, cara, eu procuro, já que em São Paulo já tem, não é tão fácil de achar, mas carne com menos... Agressivo. Ou sem nenhum tipo de, ou quase nenhum tipo de remédio, a gente vai de aditivo, de hormônio e tudo mais. E eu sei que tem um movimento também aí nos Estados Unidos, porque eu ouço alguns podcasts que às vezes falam disso e tal, de carne que é o grass-fed, como você falou, que são os animais que são criados livres no pasto, e é uma carne que eu imagino que seja bem mais cara do que a carne que o McDonald's compra para fazer o samburgo antes dela. Enfim, você não tem essa preocupação ou você procura, quando dá, comprar carne, sei lá, carne de caça, por exemplo, que é o animal que está na floresta e que eventualmente já foi contaminado de alguma maneira por beber água de um rio que tem mercúrio e por aí vai, mas não é pelo menos um animal de fazenda que foi criado num sistema intenso, intensivo, de agropecuária, de frigorífico, que, cara, ele tem, sim, vários aditivos e rótulos, como você diz, comprar alimentos, comer alimentos que não tem um rótulo, né? Mas o rótulo dos aditivos químicos que muita carne tem, eu imagino, você acaba consumindo por tabela. Isso não é uma preocupação, pelo menos não hoje, ou é uma preocupação também? Já que o podcast é brasileiro, vamos falar que no Brasil não se preocupe com isso que a maioria do gado é grass-fed. Ele está no pasto, ele é confinado, um pouco tempo de abate para ganhar peso, enfim, ter uma venda melhor. E quando você mergulha nesse mundo, Michel, é como você falou, você não é especialista, nem eu sou também, mas eu fui convidado em vários momentos para conversar com agrônomos, conversar com o pessoal do pasto, vamos colocar assim, cara, tem muito mito por aí, tem muita mentira que rola por aí, principalmente no Brasil. E aqui, cara, aqui é o seguinte, não se preocupem, vocês brasileiros, em comer a carne brasileira que ela não tem nada de aditivo, nada disso. Aqui, sim, a gente tem uma preocupação porque o gado, ele, a maioria, é confinado e come em grãos. Mas só que você vai ver a anatomia de um boi, como exemplo, ele tem quatro estômagos, ele consegue processar muita coisa diferente de um porco, de um frango. Existem estudos que porco e frango, quando comem rações, ele aumenta muito a questão do óleo ômega 6. E o ômega 6 aumentado, isso é prejudicial à saúde humana. Mas eu não me preocupo porque é melhor eu comer uma carne dessa que se diz que não é saudável do que comer um miojo, como a gente estava falando. De comer um processado, a gente não sabe isso a curto, a longo prazo, como é que vai ser isso. Mas eu não me preocupo com isso não, Michel. Eu não vi, né? Eu tenho um grupo de estudos que tem vários médicos, cientistas e pessoas que discutem estudos, né? Que demonstram que não tem nada ainda provando que esse tipo de covinos animais confinados prejudica a longo prazo a sua saúde, né? Mas só quando você mergulha muito nesse mundo que você... Cara, interessante, agora estão falando que os ruminantes causam poluição ao meio ambiente. Cara, os ruminantes estão aqui com a gente há milhões de anos. Os americanos citam aqui que quando eles chegavam no oeste, eles achavam que as montanhas estavam se movendo, mas não eram as montanhas, eram os bisões, né? Eram os búfalos se movendo, as manadas assim impressionantes, incríveis. Isso nunca... Não é o boi que faz poluição, cara, é o carro que a gente usa, a indústria que a gente consome e outros... É, mas hoje em dia a gente tem muito mais boi do que já houve em qualquer época da humanidade, porque nós somos muito mais bocas, né? Não, eu não sei os números, eu não sei os números, mas... Existe o ciclo natural, é um ciclo natural. 7 bilhões de pessoas, né, cara? E todo mundo querendo comer carne, essa é a questão, né? É um ciclo natural, o boi come a grama, o carbono sobe e ele faz um ciclo natural do animal na Terra. É diferente de você tirar um petróleo e colocar no seu carro, que aquilo ali vai ficar... É uma coisa que foi processada pelo ser humano, é. É, aquilo ali vai ficar eternamente na atmosfera. Você tirou, quieto ali do chão e vai jogar na atmosfera. Se você estudar um pouco, melhor, as pessoas que estão nos ouvindo, você vai ver que o animal, o ruminante, o somente o ruminante, ele faz o ciclo natural. O pessoal fala da água também, pouco é desviado para o boi beber, a maioria da água é da chuva que cai, que vai cair sem o boi ali ou não no pasto. ninguém vai desviar um rio para dar bebida para o animal. Muito raro isso acontece. Então, são coisas que são faladas e replicadas e quando você... Claro, eu também tive a preocupação quando eu comecei nisso. Eu falei, não, vou ver com onde é a verdade. E aí, quando você começa a conhecer, ouvir especialistas, pessoas que estão no campo, as pessoas que estudam sobre isso, você fala, pô, né? E existem vários podcasts que falam sobre isso. Eu sou um desconsumidor desenfreado de podcast e quando você ouve, você fala, pô, é mesmo. Enfim. Mas é uma discussão que leva tempo. Alessandro, já houve gente tentando que você saiba ou que os médicos tentando, sei lá, viver na dieta carnívora fazendo esporte? Ah, esporte. É, fazendo esporte, qualquer modalidade que seja, mas que exija um pouco mais do físico, sei lá, corrida, vamos dizer, vai, maratona, o que que seja, já teve gente que tentou ou também nunca, vocês não sabem, de gente que tentou seguir, sei lá, uma dieta estritamente carnívora, exclusivamente carnívora e tentou fazer alguma modalidade de um pouco mais de, ou de velocidade, né, que seja de 100 metros, 200 metros, sei lá, natação. De velocidade não, Michel, de velocidade não, mas de longa, de longa, sim. E essas pessoas tiveram sucesso e continuam carnívoras ou, você sabe disso? Sim, o que acontece, o que a gente prega sempre é a comida de verdade, você não precisa ser um carnívoro, carnívoro é um extremo, a pessoa, é um estilo de vida, você gostou, se adaptou àquilo ali, para você não fazer... É, é um estilo de vida, acho que você falou tudo, né, cara? Isso. Não faz mal o que você falou, tinha as pessoas se oferecendo em coisas, você não se sente bem negando, é um estilo de vida, mas a gente não prega, a gente prega a comida de verdade. Então, existe pessoas que fazem ciclos carnívoros, né, para perda de peso, melhor do que o percentual de gordura, então ela faz um ciclo ali, e vai, depois volta com um pouco de carboidrato, mas sempre com comida natural, Michel, sempre com a batata, com a verdura, com a sua beterraba, aí que você falou, enfim, a gente não prega, a gente não prega o carnivorismo, cara, a gente acredita que é uma boa estratégia para remissão de doenças, se você acompanhar médicos americanos, Sean Baker, Sean Baker é um ilustre médico americano da Califórnia, que ele trata os pacientes de diabetes tipo 2, obesidade, tudo com carnivorismo. Então, as pessoas, raramente você vai ver uma pessoa carnívora, raramente, isso é muito, muito raro mesmo. No esporte, então, tem um fisiculturista brasileiro, esqueci o nome dele, ele usa a carnívora para fazer, para treinar, para fazer as coisas dele, mas, cara, está começando, volta a repetir, a gente, a gente quer que as pessoas comam comida, cara, não que seja um carnívora, até porque vai faltar carne para a gente também, se todo mundo comer carne, Então, aí, assim, enfim, os vegetarianos, os veganos, os naturalistas, sei lá, também tem essa outra questão, né, que, inclusive, que se discute muito em outros aspectos também desse rumo à destruição do planeta Terra, que muita gente acredita que nós estejamos caminhando rápido para isso, né, os Estados Unidos criou, criaram um padrão de alimentação e o primeiro mundo de uma maneira geral e o mundo abaixo do Equador segue correndo em direção a isso, que, né, disse que é o primeiro mundo, uma alimentação de primeiro mundo, mas se todo mundo comesse como os americanos ou como mesmo os europeus de uma maneira geral, não ia ter comida para todo mundo na Terra, né, esse é um desequilíbrio que muita gente diz, né, e esse é outro dilema que, enfim, eu nunca discuti aqui, até porque, de novo, que não é o objetivo do Endorfina, mas nos documentários e nos livros e podcasts que eu ouço, que não dá para, a gente tem que se preocupar como é que a gente vai alimentar todo esse contingente de pessoas que a medicina está salvando e fazendo a gente viver mais, mas, ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo, por questões, eu acho que mais financeiras, de interesses financeiros, resolver a questão de como é que a gente vai alimentar todo mundo e não dá para todo mundo comer, sei lá, X quilos de carne por ano, porque não vai ter pasto para isso, a não ser que a gente crie a carne artificial, que eu vi já você comentando e tudo mais, mas, enfim, você está fazendo um documentário para mostrar isso e, claro, para valorizar aí a tua carreira e essa tua escolha de fazer provas de Ultraman com dieta carnívora, mas o teu objetivo, se você puder, né, eu imagino que você tem aí um objetivo máximo, um sonho a ser realizado aí com relação a essa tua trajetória nos últimos anos, o que que seria, assim, o que que você prega como sendo o ideal ou se você conseguir atingir uma quantidade grande de pessoas com todos os podcasts que você está fazendo, com todas as pessoas que você está cruzando nesse seu caminho e com mais um documentário, o que que você gostaria, assim, como ideal, na hora que você deita na cama, na hora que você confidencia lá com a Adriana, qual que é o teu sonho? É, acho que eu já citei aqui, né, que o ser humano tem que voltar a comer comida de verdade, porque acredito muito que o que está adoecendo as pessoas é alimentação, basicamente é alimentação, então a gente no documentário não vai estar falando, eu sou um pano de fundo aí, vamos colocar assim, né, é uma história, um storytelling que vai passar, uma pessoa que só come, se alimenta de uma forma, mas o recado mesmo para todos é que parem de comer enlatados, industrializados e voltem a fazer feira e açougue que naturalmente o seu corpo ele vai se curar, Michel, naturalmente. Todo mundo fala, como é que é essa a low carb, como é que é a cetogênica, a paeolítica, quando você tira os industrializados você já cai nelas, você já cai nessa forma de se alimentar. Então, o que acontece é que principalmente as crianças hoje acham que não sabem da onde veio o ovo na cara. Eu ouvi um podcast americano aqui que uma criança ela ficou, sério, ela achou que o ovo vinha do mercado, cara, que não tinha, a galinha não foi lá. Sabe, é incrível, Como a gente se afastou nos grandes centros. Isso, a gente se afastou da forma de se alimentar direito, principalmente da forma de se alimentar direito e de viver como humanos. Coma como humanos, tem até o último livro de um americano aí, excelente livro, para você falando que coma como humanos, cara, é simples, você já vai tirar muita gente do hospital, já vai tirar muita gente do hospital, você não vai consumir medicação, que as pessoas gastam 800 mil reais aí na farmácia, mas não quer se alimentar direito, quer comer fast food, como você falou. É igual o cara que quer gastar 15 mil reais numa roda e o cara não quer perder, né, que é mais leve, o cara não quer perder os 300, 500 ou 1 quilo de barriga que ele leva. Isso, cara, isso, não quer melhorar a sua alimentação, seu estilo de vida, voltar um pouco a nossa ancestralidade como ser humano, né, parar de ficar no celular aí até altas horas da noite, isso atrapalha o seu sono e o sono é a coisa mais fundamental que a gente tem hoje em dia para você ter uma saúde plena. Enfim, são várias coisas, cara, que a gente vai tentar falar nesse documentário que não é defendendo o carnivorismo, não é defendendo nada, não é brigando com ninguém, mas tentar mostrar que um atleta consegue ter um pouco de performance, ter saúde, se alimentando de uma forma natural, cara. O suplemento que eu uso hoje são os corpos cetônicos exógenos, é uma substância que a gente produz, não é nada da NASA, não tem nada de diferente com uma coisa que a gente só consome com fonte de energia. Enfim, assim, cara, a gente ainda vai gravar o último episódio, vai ser gravado agora no Mundial de Ultraman em novembro, e a gente vai fechar esse ciclo e vai chamar mais médicos, mais nutricionistas, outros atletas para conversarem com a gente também, que abordam a nutrição ancestral como, cara, cura, a comida cura, é simples, ela é seu remédio, esse é o recado que a gente quer dar, esse é o nosso recado no Mundial. Hoje você se enxerga sendo carnívoro para o resto da tua vida, hoje? Sim, cara, sim, volto a repetir, não tem porquê eu estar mudando, voltar, me alimentar de uma outra forma que para mim me sinto muito bem, muito confortável, extremamente saudável, pô, eu tenho uma rotina de treino, de trabalho, bem, bem puxado, Michel, e isso, acordo o dia com energia, tem saúde, bom humor, não tem porquê eu mudar, né? E, vamos lá, voltando um pouco aí, e não é uma prisão, Michel, não é uma prisão, tanto que eu te falei, relatei aí por vários momentos que, cara, eu estou num ambiente que tem aquilo para me alimentar, eu vou me alimentar daquilo, eu tomo a minha cervejinha low carb aqui de vez em quando, chegou do tempo. O que vocês bebem? O que os carnívoros bebem? Só água? É, basicamente sais minerais. Porque suco de fruta não dá para beber, porque tem fruta, é, sei lá. Água, água, água e, como eu falei aqui, é uma prisão e, em alguns momentos, eu bebo uma cerveja low carb, uma cerveja low carb, é baixo, baixo álcool, baixo carb. A cerveja patrocinadora do UB 515, a Erdinger, sem álcool, eu vi que você bebeu para caramba, hein, meu, ali, você furou ali, você não pode pôr aquelas imagens no documentário, meu, aquela cena que vocês viram, aquele caneco gigante. Aquele caneco ali, aquele caneco ali, bacana demais, não tem como não beber. É o carboidrato mais gostoso do mundo, fala a verdade, meu. Isso, no final de uma prova daquela, isso, aquilo não tem preço. Mas, cara, você só bebe água, cara? Bebe água e sai minerais, né? Não tem uma bebida que os carnívoros bebem? Não, mas não tem uma... Não, caldo de ossos, caldo de peixes, é uma bebida. Não, mas isso é um alimento, né? Você não bebe com gelo na beira da piscina, é um caldo de ossos, né? com a cabeça do peixe. Não, não. É, e porcos cetônicos, a gente bebe, né? São as suas bebidas. Basicamente isso. Você só mata a sede com água, você não tem aquela bebida, bebida assim, por prazer, de ficar dando uma... Não, não. É, aqui tá com água. Isso é água. Caramba, meu. Isso é água. Você não sente necessidade, né? Tem que estar sempre hidratando, É, mas você tem que mudar, mas você tem que mudar a tua cabeça, né, cara? Porque... Ah, muda, cara. Aquele negócio que a gente tem no Brasil, acho que em todo lugar, né? O happy hour, ou aquela vamos tomar uma cervejinha, vamos beber aqui, vamos tomar um drink, vamos fazer um brinde. É, são... Você não bebe mais alcoólico. Por isso que é estilo de vida, Não alcoólico você bebe. Por isso que vira estilo de vida, né, Michel? Não, então, essa low carb... Vinho não dá pra beber? Vinho também, é aceito. É aceito também. Você pode beber quando você... Mas é assim, são... Vamos dar um exemplo. O mundo hoje, o cara... Por exemplo, o meu irmão bebeu uma cerveja por dia. E ele se tornou... Ele se tornou um carnívoro, né? Mas eu falei, cara, não funciona dessa forma. Você tá intoxicando o seu corpo. Todo dia você toma numa cerveja. Mas se no final de semana, no aniversário dele, que foi há pouco tempo também, tomar uma cerveja, tomar um vinho, não tem problema, cara. Não é uma prisão, volto a repetir, não é uma prisão. E essa cerveja que eu te falei, ela não só tem aqui na América, ela é orgânica e tem pouquíssimo carboidrato e pouquíssimo álcool também. Meu primo chama de água. Meu primo, que é um bom cervejeiro, falou assim, você toma aquela água? Eu falei, é, aquela água. Entendi. A gente tem que ter essas... Ninguém é 100%, né, Michel? E voltando lá para a nutrição, nós também nunca fomos 100% carnívoros. Nós éramos hipercarnívoros ancestralmente, mas nunca fomos 100% carnívoros. Sempre colhemos, pegamos uma fruta, pegamos um tubérculo ali em algum momento. É porque, assim, se você for remontar essa época, né, da pré-história, cara, você tem que comer o que tem. E o que tinha era carne, mas se tinha uma fruta, ou se o cara não tinha caçado naquele dia, ou o cara passa fome, mas fome o cara não aguenta passar muito tempo. Né, eu acho que imagino que também com os índios era assim. É por aí, isso. Tem uma hora que você fala, vou comer o que tiver, vou comer uma folha aqui, porque não tem mais nada para comer, não caçoe hoje, cara, vou comer o que aparecer, né, um macaçã, um noz. É por aí, o mel, porque o carnívoro, ele tem algumas abordagens, né, primeiro tem o extremo, que não é a minha área, que come tudo cru também, todos os alimentos de fonte animal cru, não é a minha área. É, tem uns que usam café, eu uso café também pela manhã, eu tomo café pela manhã, então é outra abordagem, usam leite, e outros que usam até o mel, né, o mel como parte do sol. O café não tem carboidrato? Eu não sei. Não, não. Não tem? Não, não. Mas o mel, o mel tem bastante açúcar, né? É carboidrato. É, carboidrato puro, e ancestralmente, vamos pensar assim, o cara lá, o cara ancestral, não conseguiu caçar, como você falou, passou debaixo de uma colmeia ali de abelha, ele vai levar as 200 mil picadas, mas vai pegar o mel, vai se alimentar dessa forma. Algumas tribos na África, né, eles ainda usam o mel como fonte de alimento, né? Então, é por aí, Michel, eu acho que não pode ser ter radicalismo, não é para ser radical, mas encontrar o seu, o seu... É, eu acho que o mais legal, assim, a gente ouve você falando, tem gente que vai dizer que é radical, mas para você não, porque isso não está te ferindo, não está te violentando, para você isso é o... É, entendi, eu acho que tem que ser por aí mesmo, cara, a gente tem que fazer o... Claro, dentro de um razoável, em termos de saúde, né, você também não vai... A Elie Lamego, que é crudivorista, cara, ela disse que também faz os exames, ela acabou, ela já é pequenininha, ficou bem magrinha, bem, bem, bem magrinha, mas ela... É, a falta de proteína, Na época que a gente conversou, ela, cara, disse que estava saudável, né? Qualidade dela, lembra, Michel? Não lembro, cara, não lembro, Mas ela é bem novinha, eu lembro. É, já está talvez um pouco antes dos 30, na época que foi, acho que 2018, e eu acho que a gente tem que encontrar a saúde física, que é importantíssima, e talvez mais importante até do que a mental, numa questão de prioridade, porque você está bem de cabeça e está ruim do corpo, mas também você está vivendo num equilíbrio, enfim, que para você seja razoável e para a sua família, já que você tem família e tal, porque ainda tem essa outra questão, você tem que estar num ambiente familiar que, sei lá, e você encontrou isso como a Aleluglio encontrou, como a Elila Mego encontrou lá com o namorado, o marido dela, enfim, você tem que estar num ambiente também que você não seja o cara que vai destoar, eu digo... É extremo, né? É, que vai atrapalhar as pessoas com as quais você convive e que você gosta. Você acha que, ou os carnívoros acham que dá para ser carnívoro desde criancinha, por exemplo, suas filhas poderiam ser carnívoras sem atrapalhar o desenvolvimento delas, como eram os nossos ancestrais? Sim, sim, eu sou marcado aí online em vários momentos que os pais dão a base carnívora para os seus filhos, né? E seguiram esse step, né? Esse passo, né? Tirou tudo de ruim, esses danoninhos da vida, os chocolatados da vida, suco em caixa também, enfim, tirou isso tudo dos filhos e dá, basicamente, carne para os filhos e me marcam aí, falam que é um grande exemplo e, sem dúvida nenhuma, acredito que não vai fazer mal nenhum ao desenvolvimento de uma criança, pelo contrário. Quando foi a última vez que você saboreou um danoninho de morango? Cara, foi em tempo nisso, iogurte, assim, nem lembro, Michel, nem lembro, nem lembro. Mas não faz falta, não, cara. E por que o danoninho? Porque danoninho vale por um bifinho. Vale por um bifinho. Fazer o merchan da Nestlé aqui, da Danone, né? Da Danone. Da Danone. Danoninho vale por um bifinho, lembra a propaganda, cara? Lembro, lembro. Claro que eu lembro. Vale um caço. Vale o caço, isso mesmo. Cara, para terminar, onde é que você se enxerga daqui a cinco anos? Quais são os planos do Alessandro Medeiros Enterprises para daqui a cinco anos? Você está querendo dar palestra? Você vai virar aí um guru do carnivorismo e vai rodar o mundo? Vai lá para a Índia, cara. Quero ver como é que você vai esparpar o carnivorismo na Índia, hein, meu? Vamos lá. Onde as vacas são sagradas. É difícil. Eles comem. Eles comem muito grande lá. É. Qual é, assim, o teu grande plano? Se vai que você tem? Onde é que você se enxerga como, né, como homem, né? Não só como atleta, mas como homem daqui a cinco anos? O que você quer fazer? Onde você se enxerga? Ó, Michel, eu sempre brinco que eu não vou me aposentar num esporte tão cedo, né? Eu pretendo viver aí e tentar me aperfeiçoar. Eu falo com o cordeiro que eu estou pegando ele. Eu falo, ó, cordeiro, estou chegando. Cara, esse cordeiro, eu já te falo, meu, é incrível, cara. Incrível, né? Ele é fantástico. Eu brinco com ele que eu estou chegando perto dele. Ah, eu sempre me abraço no futuro de estar com o esporte ao meu lado. O esporte é a minha vida, o esporte é junto com as minhas filhas, com a minha família, a minha fonte de juventude, a minha fonte de inspiração. Palestras, a gente já fala algumas coisas, já fui ao Brasil dar palestras, falar sobre a minha história. Numa palestra da carne, eu não falei da carne, eu falei da minha história como atleta, como eu passei um pouco aqui, dei uma pincelada. E isso impactou muito lá no público, né? Todo mundo veio falar comigo e eu não citei a carne, não citei a minha estratégia alimentar, muito pouco, né? Mas falei da minha história como pessoa, como atleta e acredito que isso, se passar essa mensagem, eu acho que é o importante na minha vida. As questões de desafios, como eu ouvi a Rosália falando aí no podcast dela, eu agora já estou pensando no, além do Ultraman, já correr a Badwater, né? A Badwater está na minha meta aí também. Uau! Aí eu vou passar no Brasil para fazer uma prova de qualifying, né? A 135, você conhece? É a BR-135, para mim tentar ir para a Badwater na mesma estratégia, tomando caldo de ossos, sais minerais, comendo um fígado ali, outro aqui, carne no percurso, é por aí que a gente está indo. Cara, eu espero viver aí até muitos anos para tentar inspirar as pessoas buscando esse caminho de um atleta, ele pode ter alto nível, um atleta amador, profissional, ele pode ter alto nível se alimentando de uma forma melhor. Legal. De onde que você acha que vem essa tua motivação para estar tantos anos, cara, fazendo essas modalidades que são modalidades que a gente tem que mesmo viver um estilo de vida, né, cara? Não dá para você ser um Ultraman e não viver isso, não dá para você ser um corredor de aventura e passar as tardes no shopping center, né, cara? Você tem que ter um estilo de vida, você tem que ter um estilo de vida mais voltado para isso, cara. Você já parou para pensar, assim, o que é que te levou para isso, cara? Que é uma vida fora dos padrões. Aqui no Endorfina isso é comum, né? É, é isso que eu ia falar agora. Eu imagino que se você for conversar com a turma lá de Niterói, lá os caras vão falar, puta, por isso que ele era o lelé da cuca, cara. Olha o que ele está fazendo, meu. Essa pergunta eu lembro que você faz bastante no seu podcast, né? Eu não tenho resposta, desculpa, Michel. Quando você faz essa pergunta, fazia, antes de você me convidar aqui, eu via vários, dando várias explicações, eu acho que você nasce com isso, cara. Você nasce... E aí você encontra o caminho do esporte, outros encontram o caminho da arte, outros encontram o caminho errado também, né? Você e as pessoas... E eu acho que é por aí. Eu acho que a gente nasce com o espírito de estar sempre se desafiando e não tem limites para você... Limites, existem limites. E você é um estilo de vida, né, cara? Volto a repetir, é um estilo de vida também. Eu não me vejo fora de fazendo acordar de madrugada para ir correr, pedalar, nadar. Eu não me vejo mais assim, cara. É só se eu tiver um treco aí, se eu tiver um acidente, me impossibilitar. Mas eu não me vejo até o final dos meus dias não fazendo isso, como escovar um dente, como você tomar um banho. Acho que é por aí, cara. Não sei se eu consegui. Mas é difícil. É uma pergunta muito difícil, cara. Eu estou querendo aprender aqui com você, cara. Vamos lá. Porque, meu, eu quero... O objetivo é a gente que está ouvindo aqui, cara, sair um pouco melhor do que a gente entrou aqui nessa conversa aprendendo com um cara como você, né? Uma pergunta que você sempre faz também, quem são os seus ídolos, né, cara? Quem são? Então, o meu é o céu estrelado, cara. Estrelado. Você está ali no meio do mato, numa corrida de aventura, olha para o céu, ali tem várias estrelas, mas tem umas que brilham mais do que as outras. Então, em todo momento, eu vou lá e tento olhar para uma, mas tem umas que sempre... Vou citar duas. Uma da área pessoal, que são os meus avós, duas, né? Os meus avós que cuidaram de mim. Que te criaram. Isso. Me criaram. e o Ribeiro, cara. O Ribeiro. Não é porque eu faço ultraman, não. Porque o cara é... Não, é um ser humano fora da curva excepcional, né, cara? Puts. Eu até, assim, me emociono. E o cara não é reconhecido, né? Isso que machuca mais ainda, cara. Assim, é reconhecido no nosso meio. Mas é um atleta, um ser humano, cara, que... Putz, é... O pouco que eu tive em contato com o Alexandre já é aquela estrela que eu sempre olho, assim... É. Me emociona bastante. Assim, eu... Assim, a gente lamenta mesmo, cara. Nosso país, para muitos aspectos, ele é muito ingrato nesse reconhecimento, na história, né, cara? Assim, de uma certa maneira, eu comecei o Endorfina motivado por isso, né? Tanto é que o Alexandre é um dos primeiros convidados, né, cara? E... E de alguma maneira, eu falei, cara, se as pessoas não quiserem ouvir, tudo bem, mas eu vou estar aqui, né? Não sei o que estou contando, né? São os convidados como o Alexandre, a Fernanda, você e por aí vai, Armando. Mas a gente tem mesmo isso. Mas, assim, uma reflexão, cara, que eu acho que talvez amenize um pouco, né? Um pouco dessa, talvez, raiva ou desse descontentamento de pegar um Alexandre e falar, pô, o cara não é reconhecido. Não sei se foi o Zé Caputo, se foi o Manzan, né, que falou, tipo, alguma situação, né? O Zé Caputo é o... o marido da Cris. Do... Aham. É, quem que é esse velhinho que vem aqui de vez em quando? Que eles trazem, né? O Alexandre de vez em quando aqui para São Paulo, né? E velhinho, eu acho que é até exagerado, porque ele nem aspecto de velho ele tem, né, cara? Mas, enfim. E as pessoas não sabem, mas eu acho que isso é um problema da nossa cultura brasileira, eu acho que eu posso dizer, sei lá, de não reconhecer... Ah, o pessoal conhece... O Tebolística. É, o pessoal conhece o Pelé, o pessoal sabe da história do, sei lá, do Rivelino, da história do Neymar e por aí vai, mas dos nossos outros atletas, de uma maneira geral, não, né? E, de alguma maneira, eu acho que o Endorfina está cumprindo um pouco desse papel tapando um pouquinho aí dessa pequena, dessa grande lacuna que a gente tem, mas eu estou aqui tentando tapar um pouquinho, né, dessa falha. Mas, cara, eu acho que o... Eu não sei, eu não sei se o Alexandre é um cara descontente com isso, eu não lembro se a gente conversou sobre isso. Não, 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 ele é totalmente desligado. Então, eu... Então, mas é isso que eu acho legal, cara, o fato de que ele está cercado, como o Cordeiro falou aqui, né, cara? Também, né? Dentro do ambiente que eles vivem, eles são venerados. Ah, cara, tem a questão do reconhecimento para você, talvez, não pela fama, mas para você ter realmente tido um pouco mais de oportunidades financeiras ou de recompensa financeira e tal. Mas eu acho que serve de um consolo e talvez não no sentido negativo da palavra, mas, assim, cara, por onde o Alexandre circula, ele é elogiado, ele é respeitado e talvez isso seja até um pouco mais importante do que você ser venerado pelo mundo inteiro, mas talvez você não ter tantos amigos assim próximos. E eu acho que isso talvez seja o maior mérito para essas pessoas, como a Fernanda, como o Alexandre, como o Galindes, como o Ribeiro... É, vários outros nomes. É, o Dolabela, que todos esses já passaram por aqui, cara, que eles são idolatrados por quem os conhece, são respeitados por quem os conhece, por quem convive com eles. Eu acho que, né, a gente... Eu via muito mais, né, o Instagram do Alexandre, do Armando, do Virgílio, mas essas pessoas, quando se encontram, cara, é uma coisa tão legal. Eu acho que isso é o que deve preencher as nossas vidas, né? A gente, de alguma maneira, trazer impacto para as pessoas com as quais a gente convive, pelas quais a gente tem admiração e pelas quais nós somos admirados. Ao invés da gente estar buscando também essa aceitação universal, né, cara? É o que eu digo. Se nem Jesus Cristo foi unanimidade... É, claro. Quem dirá de mim ou de você ou do Lula ou do Bolsonaro, não vou politizar aqui, mas, assim, não adianta a gente achar, cara, que vai ter um que vai ser universal. Ah, talvez o Dalai Lama ou talvez o Papa Francisco, mas, cara, são raríssimas as pessoas. Então, assim, a gente tem que, talvez, entender que, cara, que bom que a gente teve a oportunidade de ter contato, de conviver. Eu encontrei o Alexandre agora nos Estados Unidos, né, quando eu estive lá com o Pedrão. Cara, assim, a gente dá um abraço, cara, que você fala, meu, esse cara aqui... Valeu, né? É, e você se sente especial, ele se sente especial e talvez isso seja grande, assim, o que talvez a gente deva procurar, cara, de fazer um impacto como você está tentando fazer para as suas filhas, independente da sua dieta ou do seu esporte, mas o exemplo que você está dando para os amigos ou para as pessoas que você tem impactado no Ultraman, que é a sua família, hoje, quer dizer, eu acho que a gente tem que buscar esse reconhecimento, né, cara? Que talvez dê para a gente muito mais satisfação. Eu entendo que tem a questão da grana, né? Essa história das pessoas que, como o Alexandre, cara, seis vezes campeão mundial, mas a gente escolheu esportes, cara, que a gente sabe que não tem isso, cara, né? É, você falou a questão cultural, né, Michel? Porque aqui na América você vê várias estrelas de todos os esportes. É, cara, o céu aí é mais estrelado, né? É mais estrelado. Se o Alexandre morasse aqui, se o Alexandre fosse americano, já tinha uma estátua dele em algum lugar aí, no centro esportivo. Aqui você tem estrela do beisebol, do futebol americano, os caras idolatram, é uma cultura, é uma inteligência esportiva, muito difetante que eles não têm conflito. Começa a sessão do basquetebol no finalzinho e já está começando a... Eles não têm conflitos entre eles, né? Os caras sabem arquitetar aquilo muito bem e vende o atleta da natação. Você liga uma televisão aqui pela manhã, você vai ver um badminton, você vai ver uma natação olímpica, você vai ver tudo, cara. E o Brasil, infelizmente, vive essa cultura do futebol, né, cara? Essa prisão aí que você liga a televisão só futebol, você fala de futebol, cara. Aí chega ano olímpico, né, cara? Uma empresa lá, o time olímpico. Que time olímpico, pô? O cara está formando, está tentando ir para a Olimpíada há quatro anos atrás e vocês não vieram. Mas, enfim, cara, é complicado. A gente vai entrar em uma outra esfera aí que acho que não vai dar tanto tempo, mas... Esse... Esse... Como eu falo, é um mares de estrelas e, em alguns momentos, eu pinço uma, pego um pouquinho da outra. A história do Sharkaton também, do Ernest Sharkon, do Endurance é outra. A Mirklin, que é uma pessoa também que eu admiro muito, não por ter acontecido isso que eu falei agora no podcast, mas eu já admirava ele. Enfim, cara, e assim você vai levando, né? Pegando um pouquinho de cada um e vai construindo, assim, um pouco da tua história. É. Eu acho... Assim, eu vivo isso e vejo muita gente falando isso, né, cara? A gente é um... É uma obra em... Construção, né? É uma bastante construção, mas sendo sempre alimentado pelas pessoas que a gente escolhe ter ao nosso lado e, às vezes, não ao nosso lado, mas a gente vendo, ouvindo, pesquisando, lendo, né? Enfim, estudando. E eu acho que isso, talvez, seja uma das coisas bem legais. E por isso, cara, que, assim, só para terminar, né, que a conversa já está se estendendo para fora do tema, mas, cara, eu acho que o Endorfina tem me alimentado dessa maneira. Você vê, talvez eu não teria a oportunidade, já que eu não consegui fazer um Ultraman, eu tinha planos de fazer um Ultraman. É mesmo? Eu tinha conversado com o Tubarão e tal, mas, cara, sem correr, sem correr, não dá, não dá. Não dá fazer um Ultraman sem correr. Não sei se existe um Ultra A4. Enfim, mas talvez eu não teria a oportunidade de conversar com você por três horas se não fosse pelo Endorfina, cara. E talvez as pessoas que estão nos ouvindo agora não teriam a oportunidade de ouvir você falar de uma maneira tão transparente, tão aprofundada de diversos assuntos, se não fosse através do Endorfina. E isso acho que é um grande barato do podcast, que a gente consegue se aprofundar e conversar. E eu tenho tentado trazer pessoas de personalidades, de históricos diferentes para contar essas histórias que, de fato, é o slogan do Endorfina que acabam inspirando a gente, né, cara? Então, eu acho que isso é a mensagem que fica para quem estiver ouvindo e para você e de você para mim, né, cara? A gente fazer essa troca, né, cara? E, de novo, o elo é o esporte, né? O nosso elo, o elo de quem está aqui ouvindo e se a pessoa não faz nenhuma modalidade ou não faz de uma maneira radical como você ou como eu já fiz, não importa. Mas, assim, é entender que o esporte é uma coisa que une, que aproxima e que transforma a vida das pessoas, né, cara? Como está fazendo com a tua e você deu um relato agora muito legal de tantos anos e o esporte é uma coisa que, enfim, de novo, nós somos sujeitos para falar, né, cara? É, e você, cara, tem um trabalho incrível, Michel. Pô, desde lá do primeiro episódio que eu ouço, não estou falando só porque você está me convidando aqui, não, mas resgatar a história, né? Foi o seu primeiro gap, foi o seu primeiro exato, é. É, foi resgatar a história do teatro, eu lembro. Muito bem, muito bem dito. Eu já ouvia os podcasts aqui e quando surgiu o seu eu falei, não, vou começar a ouvir e eu comecei a ouvir. E você, cara, todos os seus convidados, você é uma esponja, né, cara? Você sempre vai pegar alguma coisa dos seus convidados e você vai ficar, cara, na série, você é uma pessoa iluminada, iluminada por ter recebido tantas histórias e você aí vai formar aí até a sua velhice, até o seu fim, uma, assim, uma enciclopédia de histórias, né, cara? Que a todo momento você vai lembrar, pô, aquele fulano ali foi sensacional, aquele outro, assim, cara, é... Tomara que eu... É escatacular, cara. É tanta informação, cara, e às vezes é difícil até de lembrar de tudo, mas, cara, assim, eu tô tentando... Mas, principalmente, cara, assim, o meu objetivo aqui é matar essa minha curiosidade, essa minha vontade de estar aprendendo e absorvendo de fato e o podcast é essa ferramenta que, cara, graças à internet o negócio vai para 134 países hoje, né? Mas, enfim, Alessandro, faz o seu jabá aqui, o Momento Jabá, passa as suas redes sociais, eu vi que você tem um Facebook, você tem o teu podcast, Primal Cast, né? Se eu não me engano, qual que é a tua rede social, quem quiser entrar em contato, quem quiser apoiar, né? Que você tá numa vaquinha aí, cara, que a gente sabe que tudo que você faz é custa caro, o filé mignon que você compra aí, por mais que seja americanizado, a picanha americana que você compra aí, mas, cara, vamos dar uma força aqui para o Alessandro, para ele... Enfim, né? Seguir a vida dele aqui e poder defender essa filosofia essa filosofia de vida do esporte, propagar essa mensagem. Obrigado, Michel, mas se me encontram mais no Instagram, é... arroba medeirosendurance, arroba não, é... É, eu acho que é arroba, ah não, Instagram não é arroba, é... Instagram, esqueci aqui. Medeiros Endurance, é... Instagram, Medeiros Endurance, nós temos o podcast, como você citou, o Prime on Cash, onde a gente conversa com médicos, nutricionistas, sobre essa abordagem diferente, é... sobre baixos carboidratos, a gente tem também a mentoria, a gente já formou a primeira turma agora, que passou, dois médicos na turma, empresários, zootecnistas, atletas, que acreditaram na abordagem e utilizam ela hoje no seu dia a dia, e a gente está sim numa vaquinha online, depois eu coloco o link para você, Michel, porque como você falou... Obrigado, obrigado. ...de poder te ajudar. É, porque eu não sou profissional e o custo, como você falou, o custo para ir para um Ultraman, principalmente no Havaí, mesmo saindo daqui a alto, e algum empresário que acredite na nossa história, que acredite no nosso projeto, queira patrocinar a gente, né? Eu falo, eu brinquei, que a gente conseguiu as passagens através de uma empresa americana, Audacious Nutrition, ela que me dá os corpos cetônicos, mas a gente não tem ainda local para ficar e comida a nossa carne, né? Mesmo não sendo filé miol, que eu não como todo dia e picanha menos ainda, mas, eu falei, a gente nem que feja para acampar e caçar lá, lá tem uns porcos selvagens, lá a gente pode caçar, a gente vai para o Ultraman, né? Então, obrigado pela oportunidade, um grande abraço para você, para o Endorfina, todos que estão ouvindo, e saúde a todos, saúde, cara, para todos nós, como animais humanos que nós somos, evite os carboidratos processados, industrializados, ultraprocessados, e você já está no bom caminho. Obrigado, boa, feliz demais estar aqui contigo, Michel, bom trabalho, cara, você é fantástico. Obrigado, cara, adorei a conversa, Aloha, Aloha, boa sorte nessa tua reta final para o Ultra, e cara, assim que você estiver com o documentário, vou colocar também os vários links aqui no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com, assim que você estiver com o vídeo pronto, cara, me manda que eu ajudo aí a divulgar, a dar um pouco mais de luz aí para, e eu estou super curioso para assistir aqui, cara, porque as imagens são legais. Legal, sim, obrigado, cara, um grande abraço. Outro, valeu. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.